Então, esse sistema acabou chegando na América do Sul e, consequentemente, os primeiros a aderir a ele foram os irmãos argentinos. Eles aderiram. Depois que eles começaram a aderir a esses sistemas, eles começaram a manipular meio que o Chile para uma guerra civil. E agora o Chile está em um conflito interno. Sim, filho da puta. Ufa o caralho. Eles estão em um conflito interno agora, que é uma espécie de guerra civil. Vocês já estão no Roll20? Sim, eu já estou. Com certeza, claro, claro. Tudo bem, eu estou só dando upload aqui nos bonecos de vocês, porque aí já fica melhor, já fica mais bonitinho. Mas o que acontece? Vocês estão vendo o mapa aqui, certo? Temos. Então, é o mapa do Chile com a Argentina. É o mapa da América do Sul. O que acontece? Quando vocês desembocaram na prisão, vocês, de alguma forma, vieram parar aqui, que é no acampamento do Yoda. Ele pediu para que vocês cuidassem de uma certa região onde está acima. Ele explicou um pouco mais sobre os músicos. E, atualmente, os músicos que vocês conhecem é... Então, estamos acompanhando vocês. Djavan, Roberto Carlos, Tim Maia e o Luiz Gonzaga. Mano, quando que o Gonzaga... Em que momento, velho? Nem te conta. O que aconteceu? O Gonzaga entrou, ele comentou que ele estava procurando o filho dele, o Gonzaguinha, que ele também foi para essa revolução. E aí, ele acabou meio que, tipo assim, ele acabou meio que sendo capturado e tal, mas o Gonzaga já está mais tranquilo, porque o Gonzaguinha passou pela ditadura de 64 até 84. Então, ele falou, ah, tá bom, ele já passou por coisa pior, mas eu quero achar meu filho. Então, o objetivo do Gonzaga nessa guerra é procurar o filho dele e libertar o Chile. O Yoda, ele criou uma estratégia para vocês, de guerra, onde vocês vão tentar encurralar o inimigo. De certa forma, o pessoal, eles desembarcaram aqui em cima e foram conquistando o território de cima para baixo. O Yoda, ele vai fazer uma força de frente, uma vanguarda, subindo, e vocês vão se infiltrar nessas partes aqui, mais de cima, para tentar retomar as coisas descendo. Então, vocês vão meio que encurralar os seus inimigos mais ou menos próximo dessa área, desse deserto, dessa cordilheira montanhosa que tem aqui. Tudo bem? Foi isso que ele explicou. Então, de acordo com tudo isso, vocês estão mais ou menos nessa região aqui. Vocês desembarcaram aqui, nessa costa. Não sabemos exatamente onde, porque o navegador sumiu. Mas vocês estão por aqui. No último episódio, foi introduzido um novo tripulante, que é o Pedro. Ele é um elefante gigante. E o filho da puta do Hayden matou um tatu. Então, os músicos não gostam mais dele. Tatu, velho. Agora... Tá faltando dois NPCs para apresentar para vocês. Mas vocês conheceram também um amigo do Yoda, que é o líder dos revolucionários. Que, no caso, o nome dele é Draco. E aí, ele está guiando vocês agora. Ele é muito forte. Ele é um aliado bem interessante. E também tem um inimigo que estava lutando contra o Yoda. E o Yoda pediu para vocês saírem, porque ele não queria se soltar na frente de vocês. Então, ele não podia. Porque ele estava protegendo vocês. Então, o Yoda pediu para que vocês fossem na frente. E depois vocês se encontrassem no meio da guerra. E ele ia conseguir ajudar melhor vocês. Basicamente, foi isso que aconteceu. Alguém quer ressaltar alguma coisa para os meninos que perderam as últimas sessões? Valeu, rapaziada. É nóis, porra. Não. Não. Isso que aconteceu. Vamos fingir, Diegão, que o seu personagem estava aqui o fim inteiro. Eu dormi, Leandro. Não, velho. Ele estava aqui. Vamos lá. Meu celular caiu. Então, você sabe mais ou menos do que aconteceu. Mas, se a gente fosse que você estava meio zoado esses últimos dias. Sei lá, você estava com a memória meio ruim. Eu estou só terminando de importar o boneco do Eric. Você vai manter a aparência dele, né, Ericão? Vou. Leandro, a câmera, Leandro. Eu estou terminando de importar o boneco do Eric aqui. E é isso. E aí, a gente vai começar. Vocês têm alguma dúvida? Você e o Eric, ou o Diegão? Tem alguma dúvida do que aconteceu? Não, você me explica. É a segunda vez que eu recebo essa explicação, Carrizão. Eu tinha uma vez que você me explicou, lembra? Não, não. Está suave. Beleza. Então, está bem tranquilo. Mas, está faltando gente. O Crivelli e o Pedro Gustavo. Ah, está. O Pedro Crivelli e o Raiden. O H.Y. É, está faltando um personagem clichê aí. Toda vez essa porra desse grupo do Pix, cara. Gostou da merda. Leôncio, eu ligue a câmera, Leôncio. Peraí que eu já ouvi a câmera. O que é isso aqui? Calma. Peridão, do, do, do. Nossa, que braço gigantesco. Que bração. Vocês, agora, vocês estão dentro de uma taverna. Vocês, por terem chego aí, nessa região dominada pelo governo mundial, vocês têm que se fingir como se fossem um órgão deles. Então, o Draco, ele pegou, separou uma roupa pra vocês, de marinheiros. E vocês acabaram de entrar numa taberna. Vocês viram que as pessoas olham meio estranho pra vocês. Eles olham meio que, tipo, com agidos, com medo. Mas eles têm muito respeito por vocês. Então, tipo assim, eles pegam, eles olham vocês, tipo assim, como se fossem, tipo, cachorros sem dono, sabe? Eles olham com muito medo de vocês. E aí, até o Henrique foi meio grosso com o atendente lá, que ele, pega uma bebida pra mim. E aí, eu só me envolveu uma bebida. E eles têm até medo de cobrar a bebida de vocês. Então, eles deixam vocês irem embora sem pagar. O Draco começou dizendo. Ei, molecada, eu percebi que vocês não têm armamentos o suficiente. Há muito tempo atrás, eu ouvi uma lenda. Tem meio que um santuário aqui, escondido. Eu acho que vale a pena vocês irem lá, enquanto eu dou uma investigada nas coisas. Vou ver algum hotel e vou me passar por um tenente da marinha. Então, fiquem tranquilos. Qualquer coisa, falem que vocês servem a um oficial Pedro. Sempre tem um Pedro na marinha. Fiquem tranquilos. Sempre tem um, sempre tem. O que mais a pena é o Gonzaga. Não, esse é o Draco. O Draco é um aliado do Yoda. Então, porque ele é um aliado do Yoda. Ele já foi da tripulação do Yoda. É isso que vocês sabem. Vocês sabem que ele é um amigo do Yoda. E que ele já foi da tripulação do Yoda muito tempo atrás. Olha, suave. Porra, que... Só fez merda. Olha, eu pensei aqui, ó. O Draco completa dizendo. Enquanto vocês buscam os seus itens, pra vocês se equiparem melhor, eu vou cuidar da hospedagem de vocês e de que quando vocês chegarem eu explique algumas coisas que estão faltando. Caralho, para de olhar vocês dois e é como se vocês estivessem transando o WebSex, por favor. Não, é. Vai ser assim, ó. Caralho. Enfim, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Quando eu sei, não. Eu passo. Tô tranquilo. Vocês querem fazer algum RP ou vocês só vão seguir pro caminho onde o Draco... Qual foi a última fala do Draco que ele falou? Que eu já me esqueci, mano. Ele pediu pra vocês seguirem em direção do santuário. Ele apontou o local no mapa e vocês sabem mais ou menos onde é que fica e vocês vão descobrir. Pra vocês se equiparem. Ele falou que é como se fosse um lugar onde guardavam tesouros. Basicamente isso. É, tem nada. É, vamos lá. Tá em casa. Tá em casa. Confio no Draco, confio, confio. Acabei de conhecer o cara, mas eu confio muito nele. I trust the day. Tá bom. Quando vocês vão seguindo o caminho, diferentemente de quando vocês desembarcaram na praia, que vocês viam uma vegetação abrangente, vocês viam, assim, animais diversos. Vocês viam animais silvestres, vocês viam animais de outras regiões que não são nativas do Chile. Então vocês viam, por exemplo, papagaios, onças, capivadas, jacareis. Mas vocês viam, tipo, uma infinidade de animais. Tatu. Tatu não, ele batou todos. Não, o tatu não tem mais. Tatu não tem mais. O último acabou, o último. Vocês viram, tipo, vocês viram uma variedade muito grande de fauna e flora. Diferentemente, agora quando vocês olham aqui no Roo 20, vocês estão mais venenos aqui nessa área. Aqui, ó. Quando vocês chegam, o território é meio estranho. A grama parece meio morta, parece aquelas áreas de queimada, sabe? E as árvores também. As árvores parecem que estão no outono. As flores estão caindo, elas estão murchas. Elas não têm vida, praticamente. É um lugar meio que abandonado, meio esquecido. Conforme vocês vão chegando perto desse lugar, vocês veem que o lugar onde o Draco apontou é uma montanha. Então, vocês vão ter que escalar essa montanha. E conforme vocês vão subindo e acompanhando esse local, vocês vão perceber algo mais místico, mais misticismo. Deixa eu pegar uma música aqui pra vocês. Caralho, velho. Eu acabei pesquisando músicas mágicas. 10 músicas. Música de RPG. Uma hora. Eu tinha 10 músicas medievales. Uma hora de música medievales. Eu tinha salvo ela, só que eu acabei perdendo. Salvado, burro. E músicas baianas por 5 horas. Aqui, ó. Pronto. O que vocês conseguem perceber é que tem uma água meio calma. Como se fosse uma nascente. Então, eu vou descrever pra vocês, porque o Diego não quis desenhar pra mim, senão vocês têm um desenho. É, Diego, porra. É uma montanha, é uma montanha, onde tem um paredão. Vocês veem uma escada subindo em direção a vocês. É uma escada de pedra, muito antiga. Não parece que ela foi esculpida com tijolos, algo assim. Parece que conforme as pessoas foram passando, um caminho foi se formando e, consequentemente, uma escada de pedras. Vocês conseguem ver rastro de pessoas. Vocês conseguem ver uma trilha. Em meio à mata, em meio às pedras. Quando vocês vão subindo, vocês veem que existem algumas pedras colocadas no meio de um rio pra vocês conseguirem andar e passar. Vocês passam sem muita dificuldade. E, de repente, vocês se entraram num paredão de pedra. Vocês não veem nada de diferente. É uma pedra polida. Vocês veem algumas árvores em voltas e vocês veem a nascente. É uma escola, o trabalho, a faculdade, a convidado, o coelho, 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 o coelho. Não, não, não. Não, não. Nem você, não. Não, não. Eu tô, calma aí. Não, não. Eu quero, assim, assim, a... Eu reitero. Mano, pelo menos não foi o, o, tipo... Rapaz! Não foi o... Amigo, eu acho que também não deixou. Eu queria mudar, eu queria mudar. Esse Diego tem, esse aqui tá com o Diego. Enfim. Vocês querem fazer alguma coisa? Não. Ah, não precisa. É só uma nascente, gente? Tá vendo uma nascente? Vocês viram uma nascente e um paredão de pedra. Mano, já vou mandar aquele famoso Persepas, tá ligado? O Persepas. Porque, mano, eu não sei você, mas eu estou desconfiado, viado. Tudo bem, roda um dado. Roda um D20 pra mim. Deixa eu só conferir com o que que é. Se não me engano, é com sabedoria. Ô, calma aí, você botou meu boneco no Ro 20, velho? Não sei. Mais ou menos. Ah, tá bom. É com o espírito. Pega o seu modificador de espírito e roda um dado lá no... E eu sou pro novo. Por favor. Dadinho. Dadinho. Pega o meu dadinho, vai lá. Acaba que eu tô abrindo aqui um negocinho aqui, um negocinho. Pega o nada que tem em sua bunda. Tem que estar inventando, velho. Deixa o Deno. Quero dar um chute na parede. Verdade? Eu concebi que o meu irmão agora vai ser o do Borrocha, velho. Meu irmão do... Eu posso. Eu tenho 20 mais o que? Mais o seu modificador de espírito. Beleza. Eu quero dar um chute na parede. Tá um fofo. Ah, cara. Eu tenho... Você quer dar um chute na parede? Vem, vá dar um D20 com força aí. Eu tenho 15. 15 é mais 3? 15 é mais 3? É o que, pernão? 15 é mais 3? Calma. Ô, merda. Calma aí. Eu vou tirar esse bagulho. 15 é mais calmo. 15 é mais 3? Sim, senhor. Sim, senhor. Mano, eu tô comendo a minha fecha agora, velho. Puta que pariu. Mano, você é um... Ah, gueta. Você é um macaquinho. É um malto. Ninguém achou nada, foda-se. Calma, amor. Mano, o Lucão ficou cego, viado. O Lucão ficou cego. O Lucão tá na merda. Não, não, não. A melhor parte, ele quer dar um chute na parede. Mano, quando você vai dar um chute na parede, você faz sexo. O movimento, tipo, é muito devagar. E aí, quando você chuta a parede, ela não se mexe, não acontece nada. Você só meio que esbarrou seu pé. Querida, não. Por causa do barulho do chute dela, mano, eu me desconcentrei aqui, viado. Que eu fiquei assim, ó. TDAH, tá... Oxi. Tava aqui, ó, meditando aqui, ó. O Homem-Peixe tava meditando. Você é um ditador de espírito, o Kiki? Não, o chute é mais três, só que eu não botei. Ah, tá. Então você tirou um vinte, não, natural? Não, natural. Tá bom. Kita, quando você começa a olhar assim, o paredão... Ah, me fudendo. Você vê que tem mais ou menos uma espécie de rachadura. Mas só que ela não é uma rachadura natural, ela não é craqueada. Ela é muito linear. E ela é em forma de uma porta. Como se fosse uma porta meio escondida. Como se tivessem passado alguma coisa pra que ela se assemelhasse muito com a rocha. Você vê uma espécie de linhas demarcando a... Assim, como eu posso dizer, a altura e a largura dessa porta. As propriedades dela. Então você consegue enxergar que tem alguma coisa escondida na rocha. O que você quer fazer? Eu quero falar pra geral que tem uma coisa ali em cima na parede que eu percebi. Pode falar, senhor. É aí. Hum... Ai, que merda. Não quero falar isso. É, rapaziada. É... Nossa, rapaziada não. Gente, é... Tô parando aqui pra analisar, né? O cara listou a parede. Outro cara não sei o que ele fez. E eu paro daqui eu vejo que lá em cima, aqui ó. Aqui na paredona, parece que tem um... Uma moldura de uma porta, cara. Alguém conseguiria me ajudar aqui pra alcançá-la? Poder tentar abrir? Ver se alguma coisa? Você pode repetir de novo, eu me perdi. Eu quero dar pezinho pro Kitabukai. Então fala pra mim, porra. Você tem 1,60m com o seu porra. Como que você vai dar pezinho pra ele? Fala pra ele que eu quero que dá. Tá bom. Pra cima. Você vai dar um pezinho pra ele? Não é só se ele dá um pezinho pra você, viado, mas tudo bem. Não é melhor eu dar um pezinho pro Kitabukai? Pô, vem aqui ó. 10 metros. Vem aqui ó. É mesmo, né? É verdade. E o grande aqui ó. O senhor grandão aqui ó. Sente quantos metros, ô Leandro? Que isso. Faz o ajudador aqui ó, senhor. Faz aqui o ajudador. Não, e o André vem sem parar assim. Tem que o dono do baú, onde o bagulho tá. Ele faz assim ó. Ele levanta todo mundo, todo mundo entra. Com certeza. Tá bom, eu estou levantando vocês aqui. Vamos. Vem aqui, porra. Subi minha mão. Vem aqui, vai. Vem aqui, vai. Vem cá. Quando vocês chegam mais perto da rachadura, né? Que vocês conseguem observar alguma coisa, vocês veem que é uma espécie de mecanismo de alavanca, onde vocês precisam fazer força pra com que a rocha se mova pra frente. Vocês veem que se vocês fizerem muita força, vocês conseguem empurrar ela um pouco. Então, tendo uma noção assim, vocês sabem que dá pra empurrar. Agora eu quero dar mais um chutão, viada. Pode tentar? Calma, viada. Pera, não sei. Pera, não sei. É porque eu tava desmultando o Carlos. Aí, agora foi. Agora eu quero dar mais um chutão. Mano, quem tá rolando assim? Deixa eu ir aí, sacudar puta. Mano, se desmultar o Carlos é pra eu ver a televisão, velho. O Gugu. Vamos lá. O Gugu. Podem rodar, podem rodar. Roda... Quem quiser tentar empurrar, se vocês quiserem combinar pra todo mundo empurrar junto, podem rodar um D20 mais o modificador de força. Pronto, Cauê. Eu tirei 19. Não, compara. Faltei o... Não, natural. Toma. Mano, eu tô cansado. Nadei muito, tá ligado? Carregando o barco inteiro nas costas, velho. Eu tô dando um pezinho. O meu músculo tá voltando ainda, velho. Eu não consigo empurrar, tô dando um pezinho. Eu só quero dar um chutão nessa porra. Certo. Vocês conseguem, até com certa facilidade. Quando você dá um chute, a porta, ela meio que abre e ela é empurrada e se encaixa diretamente com a parede. E eles viram uma só. E agora você tem... É um lugar muito escuro. Quando você olha, é um lugar que você consegue ver na penumbra, que é um lugar descendo. Você consegue ver como se fosse uma mina de carvão ou uma mina de ouro. É um lugar descendo. Tem algumas construções de madeira, mas ela não tem tocha, não tem lampião, não tem nada que o menino também de vocês. Eu tenho uma ideia. Quase fora. Eu quero voltar onde a gente tava. Ver se tem um graveto. E aí eu quero tentar, com os poderes de eletricidade de mim, que botar fogo naquele graveto. Pra criar fogo. Caralho, velho. Mais alguém, mais alguém quer fazer mais alguma coisa? É um riacho, tem um riacho, tem um riacho, 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 riacho é água salgada ou água doce? Riacho é água doce. É água doce. Chega assim na aguinha. Só isso, se não separei, eu tenho um homem peixe muito curvado. Aqui, ó. E o Diego, você não quer fazer nada, viado? Urubu do Pog. É o quê? Estou em paz. Bom, parece que tá tudo parado, hein? Tipo, use esse, ó. É, sim. Não, exatamente. E eu tô aqui, ó. Eu nem preciso da porta ainda, cara. O Carlos também. Roda um devente aí pra mim, pra ver se você consegue, Lucão, fazer fogo com graveto. Na bolona aqui, tá branca. É o quê? Só um devente. Não, eu vou dar um devente mais espírito. Espírito. Leandro, olha o Discord, Leandro, olha o Discord. Vai, eu só vou tirar dois, viado. Nossa! Cauê! Nossa, que isso, coisão? Tá amaldiçoando, filho. Boca maldita, boca maldita. Essa boca desgraçada aí, velho. Viado, você pega um graveto. Eu vou te ver exatamente o que aconteceu. Você pegou um graveto, você encarou o fim da alma do graveto. Ele falou, tá bom, eu consigo. Você colocou o graveto no chão, você pegou a sua mão e fez assim, ó. Nada a ver. Não aconteceu nada. Nada a ver. Foi isso que aconteceu. Oi, eu quero chegar assim. Tem quarto lugar. Ele tá, tipo, em cima, não? Tá lá em cima, ó? O Leandro? Tipo, tá, o cara subindo os caras e o cara tá lá em cima, não é? Sim, exatamente. Eu quero falar. O que vocês acharam aí, meu? O que vocês acharam aí? Tô esperando alguém que ele tá de volta. Agora são vocês, rapazes, rapazes, rapazes. Uma porta. Não, vocês estão aí, filho. Que, ó, senhor, tem o que parece aqui o ato de mim, o que, ó, que é pro minerador, sabe? Fazer o minerador. Foi falar português. Fui se fala de português que entendi nada. Eu esqueci que eu posso ver na fronte escuro, né? Eu tenho visão noturna. Eu esqueci de sua porra. Esqueci como eu funciono, velho. Esqueci que eu sou um animal. Esqueci minha fisiologia. Cara, viado, esqueci que eu enxergo, viado. Viado, olha o descone, viado. Então, eu tava pensando em subir aí, porque eu também tenho, viado. Aqui, ó, agora parece minerador aqui, ó. Uma escada aqui pra baixo. Lugar pra fazer minerador aqui, ó. Eu quero descer o lugar, viado. Que porra, minerador? Eu vou descer sozinho, viado? É uma mina. Você tem medo de mineração? Eu sou curioso. E eu não tenho medo escuro. Eu também sou curioso. Nossa, todo mundo aqui é curioso. Aham. Eu tô diabete, velho. Eu tô diabete. A diferença é que eu tô enxergando, né? Eu tô. Ô, Kita, você também enxerga, Kita. É, a gente enxerga só que tudo branco e preto, viado. É, peraí, vocês enxergam tudo branco e preto, exatamente. Mas a gente enxerga, tipo, 50 metros de distância, coisa pra caramba. É, ali que eu me enxergo. Quando vocês... Ó, vai querer todo mundo entrar? Todo mundo quer entrar? Sim. Eu quero que a gente não tocaia, mano. Ah, você vai ficar esperando o pessoal voltar, então. Kizinho, posso falar mais um lugar de percepção? Ah, acho que não é necessário, porque você já tá enxergando, né? O lugar, tipo, em volta da minha. Não tem nada. Na volta da entrada. Não sei, velho. Pode rodar alguma coisa pra ver se eu acho que não é. Ah, tá bom. Não vou rodar mais pra simplificar. Eu sei, só que eu não posso dizer, né? Eu agora desci direto no buraco, pessoal. Mano, eu vou ficar na porta meditando. Certo. Eu não quero ir na caverna. Os capitão de... Os capitão de... Ô, Leandro, se você... É verdade, né, caraca? Você é o capitão, pode te falar, Digão? Você que tem que ouvir das malucas, seu porra. Eu não posso dizer, rapaziada. Que macadinha, cara. A Dominantos tá no Homem Peixe aí. Eu sei que ele é bom. Eu fico aqui tranquilo. Mas o primeiro tenente é o Lucas. O Lucas, o cara é o seu. Fica no domínio dele. É dela, ela é uma mulher. É o viste-a-deme do grupo. É zão, hein? Pô, rapaziada, aproveitando que tá tudo aqui agora. Vocês querem fazer a votação de capitão e primeiro tenente de novo? Oi! Pode ser, porque... É, o Pedro Gustavo Crivelli eu não... Nada aconteceu, nada aconteceu. Ô, mano, ó, aqui, ó. Ó, gente, vamos decidir agora quem é o capitão, que isso aqui tá muito desorganizado. Pensei aqui do nada, assim, de repente, antes de descer no buraco ali, ó. A voz divina tá falando isso pra mim, aqui, ó. A voz divina. Tá bom, certo, ó, vamos lá. É, todo mundo... Ó, quem quer se candidatar a ser o capitão? Eu? Foda-se. Da outra vez eu fui pra ter democracia. Pô, se tu... Puta, eu vou também. Os randinhos, cara. É, eu... Quem quer se candidatar... Calma, calma. Quem quer se candidatar? Os randinhos quatro, certo? Isso mesmo. Pô, não, não, vai tomar no cu. Decidam entre vocês. Dois tem que... Dois tem que concorrer pra... Pra capitão, dois pra primeiro... Pra mim, fica entre Lucas e... Ficando entre Zoe e o outro que não sei o nome. Porque o Kita... O Kita não fica, não. O Kita não é pra capitão baileiro. Meu nome é nove do... Porra. O Jimbas e o Indio. Calma, ó. Dois vão se candidatar pra capitão e dois pra primeiro tenente. Porque se fosse isso for quatro, cada um vai votar em si mesmo e foda-se. É, vai ficar só por isso. Então, ó. Quem se candidata a capitão? Dois, só dois. Capitão? Capitão. Tá bom, vai o Carlos e o Eric e eu fico... Vai o Eric, vai o Eric. Fica com o Eric pra capitão e eu... O Eric, ó. O Eric e o Carlos pra capitão. Lucas e o Kita pra primeiro tenente. Eu não quero mais não, eu quero primeiro tenente não, porra. Você não quer não? Desistir, moleque. Tá bom, Lucas e... Lucas e o Kita pra primeiro tenente. Lucas e o Kita pra primeiro tenente. Lucas e o Diego pra primeiro tenente. Lucas e o Diego pra primeiro tenente. Mandem o voto de vocês, ó. Pra capitão. Escreve capitão e o nome da pessoa. O capitão tá concorrendo o Carlos e o Eric. E pra primeiro tenente, tá competindo o Diego e o Lucas. Mandem o voto de vocês no meu PV, por favor. Ai, merda, eu pensei que é no... Mano, minha câmera bugou, porra. Mano, eu vou te ver você agora, hein, Kita. Eu vou te ver você, hein, filha. Aí pegou mal, hein. Fazerda, como é que apaga isso aqui, fazerda? É assim que apaga, ó. É assim que apaga, ó. É assim que apaga, ó. Ah, paguei, paguei, paguei. Aqui, ó. O convidado pode votar também? É assim que apaga, viado. Pateia, vota, pateia, vota. Pateia, vota, pateia, vota. Pateia tá votando também? Pateia tá votando aí, ó. A Mariana mandou o voto dela aqui, ó. A Mariana mandou o voto dela aqui, ó. A Mariana mandou o voto dela. Voto não é... Tô achando que ela votou com o Carlos, hein, viado. Não quer dizer nada, não. Vou falar quem eu voto, eu voto sem xilique. Meu voto agora é... Ih, maluco, minha câmera não quer funcionar, mano. Porra. A minha também não, mano. Não sei o que tá acontecendo, né. Não quer não, né, Diego? Pior que eu tô tentando. Não, não, eu vou ligar pra você ver. Ó, que tristeza. Você quer ver eu resolver isso, Diego? Ih, que que é isso aí? O que você tá ensinando? Aqui, ó. Calma, deixa eu deixar um milhão de dados. Eu, foi um... Um... Aí, Diego, tenta abrir agora, viado. É, Diego, aparentemente... Tá com aquela doença. Bora tomar um... Eu não vou, não. Aí, ô, bebo bagarai. Nossa, viado. Eis que... Tá bom, certo. Ó, tô catando os votos aqui, ó. Fazer a contagem, calma. A contação, senhor. Ó, a contagem aqui, ó. A contagenzinha de você. Fazer aqui o contador, ó. Fazer aqui o contador. Calma. Aquela, só com a de vermelho. Ô, Carlos, mas o Kita nem tá concorrendo, viado. Ô, Carlos. Ô, tembão. Botar no Kita de capital é sacanagem. Não, mano, pelo amor de Deus, cara. Não solta um ruim assim, velho. Não. Não. Só não solta um bom assim. Agora foi a câmera. Não, você me falou no lado. É, agora foi a câmera. Ah. Abra um 4, o Aro, que isso? Vai ser. Caralho. Vem para a de rica metida. Rica metida, tá? Calma. Metida. Ih, de gol, velho. Só apurando os outros, calma. De gol, velho. Faz o L, Diego, faz o L. Ah, que isso. É isso, pô. É Lula nele. Boa, Lula, caralho. Sou muito mais o Michael Jackson. Sou muito mais o Michael Jackson. Ah, ele não. O que mais o Michael Jackson é o Gomes. Manoel de Gomes? Manoel de Gomes. Sem querer. Porra. Aqui é pra vocês, tá? What's up? Bom, houve um empate. E nos tenentes. O capitão, que engolou, é o Eric. Você sobressaindo com um voto. Ah, o tenente se empatou. O Diego, o Diego e o Lucas empataram. Quantos? Mas antes de colorir, eu descolori. Empataram com três votos cada. Agora vocês... Pô, eu não votei, calma aí. Eu não votei, eu não votei. Nem eu. Eu não votei. Você é o cara da puta, viado. Eu não votei. Sim, eu tô, Eric? Não. Nem eu. Esqueci. Tá bom, sério. Vou tirar a cara a coroa, viu? Pera aí. Aí o Oscar empata de novo. Não, empatou. Tá doido. Vou tirar a cara a coroa com o Billet Unico. Pera aí. Ah, mas fodeu, velho. Volta logo, seu filho da puta. Vamos, a gente que joga. E o Diego? Entre Lucas e... Ah, exatamente. Vai. Vamos, Diego, né? Diego, Diego. É, Limpas, vamos fazer dessa vez. É, aconteceu que o Diego, por causa do Kitta, passou. Então... Mas me detiu, ele colocou uma coisa que você vete aí, né, cara? Diego. Ó, vamos lá. Eric como capitão, Diego como primeiro tenente. Isso vai dar bom, não, viado? Isso não vai dar bom. Foi o Isaac? Bom, então, o que é que eu colpece? Eu vou descrever a cena pra vocês. Meu Deus de novo. O cara sumi agora, imagino que ele esteja... Ele tava apoiando os malucos assim. E se ele fizer assim, ele já passa do negócio. Se ele fizer uma parra, no negócio ele passa. Caralho. Depois disso, o Eric já tá entrando mais ou menos lá. O Diego vai ficar de guardão na porta. O Nob, que é o Kitta também, tá mais ou menos ali perto da entrada. Eu pedido, eu pedido. Ô, Diego, o Super Saiyan é cego ou ele é surdo? Não lembro. Nenhum dos dois. Ah, menos mal. Não tem um braço. Ele é pro toco, velho. Ah, menos mal. Mano, eu vou passar assim com o Diego. Quando o Diego falou que quer ficar como guarda-calça, eu só faço assim muito pra céu. O Carlos quer entrar também, né, Carlão? Beleza. Então, o quê? Carlos, pode falar se quiser, viu, cara? É porque... Ele é sudo, ele é Libras. Vamos lá. Então, você vai querer entrar também, ô Leandro? Você vai querer ficar na porta? Não, fica na porta. Beleza. Quem caiu na porta da caverna? E começa a subir uma poeira pro seu nariz. E você sente uma vontade fodida de espirrar. Mano, olha a minha constituição. Mano, vocês viram o maior espirro, mano. As guelras. As guelras abrem, viado. Tão forte que foi aquele espirro. Mano, nossa, ele eco toda aqui a mão. Eu olho assim. Mano, eu acabei de ecoar, rapaz. Atim, atim, atim. Atim, atim. Mano, eu faço pariu de golfinho quando eu espirro, viado. Aí, mano. Mano, ele olha assim. Mas que porra de lugar é esse? Onde é que eu tô? Quem são vocês? Mano, eu tô encarando vocês, viado. Eu tô encarando vocês muito. Rapaziada, agora eu arrependi vocês. Vocês não podem ficar muito entendo se falando. Eu suponho que eu já tô mais pra baixo, certo? Não, tá todo mundo lá embaixo. Tá todo mundo, todo mundo desceu. Tira no Diego e o outro lá que eu esqueci que ficou. E o Tatsumi. É. O senhor é o homem peixador aqui, ó. Eu tô com o naré azul, ó. Tô com a tripulação aqui, ó. O senhor não tá recordado, não? Como é que é? Quem... Não. Quem são vocês? E por que eu tô aqui nesse... É uma caverna? É uma caverna? Mas como é que você não se lembra? Você nem tá lá, Leandro, porra. Você não tá lá, não. É, eu. Paca. É eu. Peraí, é muito bom no RP, vídeo. Gente, alguém é... Pelo meu nome, já. É eu, o Carlos e o Eric. O Eric e o Kitta. E o Kitta. Kitta's your piece. O senhor não tá lembrado, não, senhor? O que o senhor tá fazendo aqui até agora? Você vê que, tipo, ele tá, tipo, encostado na parede, assim, tá aí? Tipo, muito... O que vai tá acontecendo aqui? Isso é a salvação de vocês. É. Não. Tem mais poeira no local? Bom, você tem que rodar um teste de percepção pra ver o que tem em volta de você. É. Mais espírito, por favor. Mano, o Kitta tá exatamente aonde, pra ter noção, assim, de uma dimensão. Bom, quando vocês acabaram de descer por um túnel, o que eu posso dizer pra você é que o Kitta, ele tá relativamente perto de você. Ele tá relativamente perto de você, ele tá uns 7 metros, um... O... Já o Carlos, ele tá colado com você, porque você tinha dado a mão pra ele, né? E o Lucas, ele tá um pouco mais à frente, mas ele acabou se virando pra ver o que tava acontecendo. Inclusive, eu tô jogando, assim, a mão do Carlos, eu, tipo... Eu olho pra trás, assim, eu vejo o Kitta. O OME PESH! Eu tento me esconder, velho. Eu tento me esconder, eu tento me esconder muito. Bom, o Lucas... O Lucas, quando ele tenta perceber o local, ele não enxerga nada demais. Ele só vê que é uma caverna abandonada, que tem muito tempo que alguém não pisa ali. E tem meio como se fosse uma espécie de fruta, como se fosse uma água. Eles escutam uma água, mas é muito baixo, como se eu tivesse um pouco de distância de vocês atualmente. Alguém quer fazer alguma ação? Que não seja o Eric? Eu quero tentar dar um chute maior, pra ver se você joga alguma poeira. Mano, o cara resolveu tudo muito. Tudo, filho da puta. Que é tudo, mano. O Diego, você quer fazer alguma coisa, Diego? Você bateu a curiosidade pra entrar lá? Eu quero jogar uma intuição e uma percepção. Uma percepção pra ver se tem alguma coisa perto. E uma intuição pra saber se eu devo ou não ficar lá. Pra eu sentir, assim, eu sentir, ah, eu acho que não vai acontecer nada. Então acho que foi eu entrar pra ajudar o pessoal. Beleza, tudo bem. Você pode, roda o percepção primeiro. Escala com espírito, por favor. Beleza. É de 20, né? Sim. Ele, então, quando você vai se esconder no local, você acha alguns baús. Uns baús de madeira muito antigos. Eles têm até cadeado em si. Mas conforme o tempo foi passando e foi sendo um local úmido, você consegue ver que os baús, eles foram meio que definhando a fechadura deles. Ela oxidou. Ela tá muito enferrujada. Ela tá praticamente se desintegrando. Ela vira poeira se você tocar. Você tá atrás de um caixote de madeira. E um grande. Do tamanho, ele tem um metro e meio de largura. Então ele não cobre eu todo. Ele não cobre. Vocês vêem, tipo, um cara muito gordo. Que eu, tipo, sou gordão. Assim, escondo atrás de um baú. Digam, na sua percepção, você não consegue entender nada. Você só vê que é um local afastado das vilas. Então você vê que tem marcas de muito... De trilhas antigas. Você consegue perceber que ninguém visita esse lugar há algum tempo. Beleza. E agora a percepção é espírito também? A percepção, eu tenho que conferir. Se não me engano, é espírito. A percepção é... Ah, primeiro... É a percepção é espírito. Ah, a percepção é espírito. É. A percepção é espírito também. Pode rodar ele com espírito. Caraca, dois de novo. Eu quero rodar... Tá viciado esse dado aí, mano. Eu quero rodar uma intuição pra tentar entender o que aconteceu com o Eric. Tá bom. Ué, pode rodar, sim. Com espírito. A sua intuição, Diego, diz que, na verdade, nada de ruim tá pra isso acontecer. E que se você quiser, você poderia, assim, entrar junto com os meninos na caverna. Tá. Então, eu olho pro Katsumi. Eu queria conseguir enxergar alguma coisa. Você pode tentar focar fora, então, né? Daqui a algum tempo, a sua visão se acostuma com a penumbra. E aí você consegue enxergar um pouco em perfil branco. Certo. É o Katsumi, tá comigo? Quem é o Katsumi mesmo? É o... O Katsumi tá com você, eu lembro. Eu nunca pode, diabo. Eu nunca pode. Pode crer. Mano, eu dou uma cotoveladinha assim, ó. Com o Kotoko. Eu vou lá, assim. Bora lá. E vou andando aqui lentamente. Bora. Eu posso dar um grito pra tentar localizar alguém? Pode. Vai rodar alguma coisa? Não, só dá um grito, ué. Lucão! Roda um D20. Não é Lucão, porra, gente. Roda um D20 pra você ver se você consegue gritar. Não é Lucão, macaco. Vai tirar uma quando o vocal dele quebra. Não é Lucão, macaco. É Zoe. Zoe, mano. Zoe. Vai lá, pá. Fica lá, senhor. Você escuta e você vê ele perfeitamente. Eu quero ir até o Katsumi segurar da mãozinha dele. E quando você rodou aquela sua intenção, conforme você foi percebendo alguns padrões do Homem-Peixe, você viu que ele parecia ser outra pessoa. E é isso que você conseguiu sentir. Mais nada. Nossa. Eu posso ter um pensamento aqui? Não, senhor. Guarda pra você. Tá bom. O Eric se divertiu muito. O Eric gostou. Bom, enfim, você, o Aravi e o Tatsumi conseguem entrar sem muitos problemas na caverna. E vocês se deparam com uma coelha segurando a mão de um humano, que é Zoe, segurando a mão do Carlos. Vocês veem um cara, vocês, entre muitas aspas, que vocês não enxergam muito. Vocês veem o Kitten T-Pose assim, fazendo nada. Fazendo porra, respirando. E vocês não... Quem tem T-Pose? Quem tem T-Pose? O Kitten, o Kitten tá assim, ó. E vocês não sabem onde o Peter tá. Vocês não sabem onde que ele tá. Vocês não veem ele, no caso. Cadê o Peixe? Ali é o senhor. Eu quero apontar pra ele. Ele tá escondido ainda na terra da caixa? O Eric. Você ainda tá escondido, Eric? Toma, o pai tá escondidaço. Eu vou andando assim, tranquilinho. Eu pego no ombro, assim, dou aquela apertada e falo. Tudo bem aí? Mano, não é que ele vira assim, tipo, ele nem percebeu que você chegou. Eu... Quem é você? E cadê seu braço? Meu Deus, cadê seu braço? Cadê? Ele começa a ter... Mano, eu começo a temer. Eu começo a temer. Meu Deus, cadê o braço temer. Onde que eu tô? Aí eu... Olha, você falou... Mano, eu começo... Tem muita poeira, né, viado? Tem muita poeira aí. Aí eu... Como assim? Que que tá acontecendo? Eu tento acalmar ele, tipo assim... Calma, calma. Respira. Como que você faz isso? A melhor maneira que eu consigo pensar, eu... Mano, eu... Tipo assim, eu... Eu coloco as mãos... A mão pra cima. Eu coloco a minha mão pra cima, tipo assim, ó. Calma lá. Não, é só uma mão. Bom, o Nunes que vai te ver que teve esse susto, ele tava tendo essa crise. Ele... Ele... Na hora que ele respira, ele suga muito pó e ele sente uma vontade enorme de espirrar de novo. Bairro de golfinho. Som de pé de golfinho. Calma aí. Ele vai colocar um... É, eu vou. Deixa o som preparado aí. Vou baixar aqui, calma aí. Alguém... Alguém de vocês quer fazer alguma ação? Ah, eu quero... Dar um... Parça. Eu quero seguir em frente. Já que eu vi que as coisas tão melhorando, eu quero continuar rápido aonde a gente tava. Tá bom, eu já desvi o que aconteceu. Só deixa ele baixar o som dele ali. Eu vou levar um pouquinho pra baixar aqui, que eu tô percebendo um pouco de ação aqui. Não, né? Então, tudo bem. Conforme... Eu vou... Eu vou ver azul. Tá bom. Conforme vocês vão dando, principalmente azul e porque ela enxerga no escuro. Você vê que é um lugar imenso. E o barulho de água começa a aumentar gradativamente. Aos poucos. Conforme você vai escutando isso, você percebe que esse é um lugar muito vasto. E que ele não era só um lugar de mineração. Aquela parte de mineração era muito rasa. Era só o começo dessa caverna. Quando você vai seguindo, vai se adentrando, de uma maneira muito esquisita e quase que inexplicável, você sente um bem-estar. Você sente uma calma. Mas ela é tão pouca, tão pouca, você sente um estalo na cabeça. Quando você sente isso, aquela sua individualidade apita. E você fica mais tranquila. Você não sente nenhum tipo de desconforto nem nada. De apaguejar. Você fica em paz. E quando você vai olhando a parede da caverna, você vê algumas esculturas diferentes. Como se fossem talhados na pedra. Contando alguma história. Eu posso tentar desvendar que história é essa? Obrigado. Roda um B20 com inteligência. Ô Diego. Sabedoria. Como é que eu faço pra colocar mesmo pra baixar um vídeo no YouTube? É um... Como é que eu faço? Esqueci. Mano, qualquer site você não consegue baixar. Eu não tô achando nenhum, juro. Vou colocar um... Deixa eu mandar um pra você. Por favor. Rapaziada, eu vou mostrar o lado bom de ter dois botes. O cara vai colocar duas. Lembra que eu... Ah, p***-se. Não vou conseguir mostrar não, desculpa. Enfim. Doze. Doze. Você enxerga... Você vê algumas figuras meio que um pouco mais estranhas. Você vê, por exemplo, algumas pessoas pequenas, bem, tipo, normais em si. E você vê que eles estão meio que ajoelhados em frente a uma fonte. E saindo dessa fonte tem uma mulher. E é a única coisa que você consegue enxergar. Essas esculturas têm muito tempo. Quando você começa a perceber, você vê que a rocha começou a se degradar. E foi a única parte que restou dessas esculturas. É a única coisa que você consegue enxergar claramente. Dá pra descer mais? Você pode seguir em frente. Mas eu acho que tem que esperar o pessoal, né? Pra você não seguir sozinho. Conseguiu, Erika? Conseguiu. Parça, a parte do curioso é o que tá me pegando agora. Tá, mas espero o pessoal. Vamos passar pro RP deles também. Vocês aí. O Tatsumi viu toda essa cena do Arávia acalmando o Peter. Você quer fazer alguma coisa? Eu fiquei biruta. Eu tento chegar mais perto ali. Eu não entendi nada do que tava acontecendo. Bom, e o Kitta, o Nob, quer fazer alguma coisa? Eu vou tirar perto do Peter porque... Pra ver se ele tem a mesma reação de quando ele me enviou. Certo. Eu já espirrei, Kouizão? Já espirrou. Eu olho assim. Quem tá perto de mim? Qual é só pra lembrar? Eu... Tá todo mundo menos a Zui e o Carlos. Uau, caramba. Que porra que o Tuco tá fazendo aqui, meu? Perto de mim? Sai! Sai de perto de mim, por favor. Sai, Andara. Sai! Mas por que você não se lembra da gente? Do que tá acontecendo? Do que eu tô falando? Como assim eu não lembro de vocês? Lembro da cara de vocês sim? Vocês são feios pra porra. Tudo puto. Muito puto. Ué. O que você tá fazendo parada? A gente não tem que pegar as armas lá que o cara pediu? Tá, eu vou em casa. Eu só vou. Não sei falar nada. Tudo bem. Aí eu sigo a Zui lá. Conforme vocês vão seguindo, vocês se aproximam mais da Zui. E agora tá todo mundo reunido novamente. Vocês vão aventando sobre aquela caverna e aquele âmago. E antes daquele sentimento que só a Zui tinha sentido de tranquilidade, agora domina todos vocês. Todos vocês sentem uma paz enorme. E a única coisa que fica é o som da água. E de repente, quando vocês vão chegando mais perto, os dois homens peixes e a Zui conseguem enxergar uma fonte gigante. Onde tem uma água se movimentando de uma forma meio peculiar. Senhoras e senhores. Será que, ó, foi o... Tá escrita ali, ó, na parede, ó, aqui, ó, da caverna. Tá escrita aí, ó, sobre essa fonte. Tinha uma mulher bem grande. Acho, não sei, acho bom a gente dar uma olhada aqui, ó. Uma bisolhada, porque não me parece ser muito normal, não. É, eu pergunto, eu consigo ler o que tá na parede? Você consegue ver a mesma escultura que ele viu, sem dificuldade. Ah, é só desenhos, não é só algo escrito? Não, são só desenhos. De algo escrito, tem uma mensagem na fonte, se você quiser ler. Eu quero chegar perto. Eu quero descanalizar. Tá bom. É, todos vocês, por favor, rodem um D20, mais o seu modificador de espírito, por favor. Que roda, tá, do bem? Quinze mais três. Tirei 19. É, eu sou burro, 18. Pera, eu disse que eu só tirei 22. Boa, dalle. Caralho. O Ericão, aqui pra mim tá parecendo que você tirou, ah não, a Zoe tirou... Eu rodei no dado, eu rodei no dado da mão aqui, ó. Ah, tá, você tirou 18, o dado da Zoe tirou 15. Eu rodei um D15, calma aí. Nossa, você tirou 15 no D15, você gastou a sua sorte. Que viada, tio. Ah, viada. Não, eu tirei 18, tirei 18, tá certo, tá certo. Tá bom, qual o seu modificador de espírito? É zero. Tá bom, tudo bem. Bom, todos vocês, incluindo a Aravi, tentem uma vontade enorme de fechar os olhos. Quando vocês o fazem, vocês enxergam um espírito. E agora eu vou colocar a música, porque faz mais sentido com a música. Ih, fodeu. Pô, eu sou do Kandonga e eu nunca vi isso na minha vida, hein. Não, é que na breve, é de chupir-se. Bom, conforme vocês fecham os olhos, vocês veem essa figura. Do nada, meio que uma música começa a tocar pra vocês. E essa música é essa daqui. Já tô pensando, qual das um milhão de cantoras brasileiras o Koi vai botar? Conforme vocês vão escutando essa música, a Koi se apresenta pra todos vocês. Ela fala assim, eu sou um espírito, um espírito guardado há muito tempo aqui. Muito tempo nessa fonte. Eu sou um espírito não só das águas, mas também como das montanhas. Eu sou uma guardiã desse território. E há muito tempo não recebo visitantes. Vocês, meus queridos, são os últimos aventureiros que chegaram aqui depois de muito tempo. Eu tenho saudade da humanidade. Tinha um carinho especial por eles. E agora, pra que vocês possam me ver na fonte, preciso que vocês acreditem em mim. E me conheçam. Preciso que vocês consigam me imaginar. E ela dá a forma pra vocês. Vocês enxergam uma mulher muito grande. O corpo dela não é muito bem definido. Na verdade, vocês veem um espectro. O corpo dela é todo azul, meio embaçado. E como vocês conseguiram ter um teste bom de espírito, vocês começam a focar na imagem dela. Ela é uma mulher muito grande. Ela é uma mulher que tem um nariz bem grande também. Ela é branca. E usa roupas todas brancas. Um instinto longo, que dá até os pés. Ela completa dizendo. Agora sim, vocês podem me enxergar. Eu posso dizer mais pra vocês. Conforme vocês abrem os olhos de novo, vocês enxergam ela realmente ali, na frente de vocês. Está indo da fonte. Ela é muito grande. E ela é muito amigável também. Ela tem um sorriso muito gentil. Alguém quer perguntar alguma coisa? Parece manjar. O que a senhora faz aqui, ó? Quem é a senhora? Oi, querida. Nossa, há quanto tempo eu não vejo um minke. Ah, eu nem posso me lembrar de quanto tempo faz. E aí? Qual o seu nome mesmo, minha querida? Me chamo Zoe. Bom, ela abaixa, ela é muito grande. Ela abaixa assim, pega a sua mão e fala. Nossa, vocês são tão pobrezinhos. Devem estar assustados. Ninguém nunca contou nenhuma lenda sobre mim. Um especial desse vilarejo costumava vir muito aqui. Vocês não são daqui, são? Não, sim, é. Não, com certeza. Bom, ela passa por todos vocês fazendo carícias. Ela mexe um pouco no cabelo, dá um toque no ombro. Ela encosta no braço de vocês com forma de carinho. Como se fosse uma mãe apaziguando o fumo quando chega da escola. Ela meio que faz um leve carinho, um leve cafuné entre vocês. Ela fala, ah, não se preocupem, queridos. Explicarei tudo para vocês. Conforme ela levanta a mão dela e vai passando em direção às rochas, vocês veem que elas meio que acendem de novo. E todas aquelas esculturas que antes estavam desgastadas passam a reviver de novo. Ela explica que a força dela vem conforme as pessoas acreditam nela. Bom, há muito tempo atrás, muito mesmo, nós fomos criadas. Eu e todas as minhas irmãs. Somos guardiões. Das florestas, dos templos, das águas, das montanhas. Eu sou dessa região. Muito antigamente, vinham as pessoas me visitar. E ela apresenta assim as esculturas para vocês. Quando as pessoas têm fé na minha imagem, eu ganho mais força. Mas conforme o tempo foi passando, o misticismo dessas pessoas passou a se perder. E eu, consequentemente, perdi força. Por vocês terem entrado aqui, eu tive uma última fagulha de força para me mostrar para vocês. E conforme vocês foram acreditando em mim, eu consigo me revelar para vocês. Essa é uma tumba muito sagrada. Eu não sei por que vocês estão aqui, mas eu gostaria de dizer que há muitas outras irmãs espalhadas. Não só como eu sou guardiã desse templo, mas existe uma guardiã das florestas, uma dos mares, uma dos rios, uma dos vilarejos e por assim por diante. Eu não posso dizer muito para vocês. Sinto que vocês queriam mais informações de mim. Mas eu passei muito tempo adormecida e não sei o que pode ter acontecido. Peço que vocês vão procurar uma irmã minha, que é muito mais poderosa por ser mais cultuada. Ela fica numa floresta que eu não sei se vocês conhecem, mas ela é uma floresta muito importante. A floresta amazônica. Enfim. É uma... Ela é praticamente uma deusa das florestas. Ela está presente em cada vida, cada árvore, cada animal, cada boca que cai, cada dia que vem, e cada vida que se vai. Ela está sempre toda em todos nós. Bom, como era a última fagulha de força dela, ela se ajoelha e diz que está muito fraca. Há muito tempo eu não recebo os visitantes. E eu reuni todas as minhas forças para me comunicar para vocês. Peguem, peguem meus tesouros e sigam a jornada de vocês. Se aproveitem da minha última fagulha de esperança. E vão até a minha irmã. Ela pode me reviver um dia. Ela se deita na fonte e tão brevemente quanto a imagem que eu formo, ela desfaz a forma dela, num azul muito bonito. E vocês não veem mais mulher nenhuma. O que a gente vê agora? Bom, agora o lugar está muito mais calmo e muito mais tranquilo também. E quando vocês dão uma olhada em volta, vocês conseguem ver diversos baús. Não com riquezas, mas com equipamentos. Ah, eu quero abrir aleatoriamente um dos baús. Mais alguém quer fazer mais alguma coisa? Eu quero olhar para o sem braço. Porque o sem braço foi embora. O sem braço está sem fone. Calma aí, o sem braço caiu. O sem braço está pegando uma coisa no chão. Olha que o sem braço voltou. Aí, voltou, voltou, menino. Voltou, voltou. My bad, mas aquela barata está aqui, papai. Ai, nice. Agora ela está nadando com os peixes. Sim, my bad. Eu quero olhar para o sem braço. Mano, será que foi por causa do homem peixe? O homem peixe está tipo, dois pontos traço, sabe? Ponto traço, ponto. Poker face, viado. Be light. Eu quero dar uma cotoveladinha assim e falar. Eu olho atentamente porque o Lucão está pegando no baú. Oh, que é azul ele está pegando no baú. Olha o índio querendo passar a mão em mim. Não roubasse meu ouro? O índio é carioca, caramba. É verdade, eu que sou português. Mais alguém quer fazer mais alguma coisa? Quero colonizar o Carlos. Eu quero... Eu quero... Eu quero ir... Ir atrás dos baús também, viado. E o Kitta? O Kitta está calado. Fala alguma coisa aí. Oi. O que você quer fazer? Posso ir para a fonte? Pode. O que você vai dar a fonte assim? Eu quero ir para a fonte e ver o que tem na fonte. Eu quero analisar a fonte. Bom, quando você chega pelo lugar que está mais claro agora, você vê que não tem nada de especial. É uma fonte muito vasta. E por incrível que pareça, você não consegue ver o fundo dela. Você não tem registro de humanos. Ela não é feita com blocos, tijolos ou pedras. Ela é feita de um material mais inexplicável. É algo mais bonito, mais polido. Como se fossem ladrilhos. Bem coloridos. Na cor prata. Eles refletem até. Mas o fundo da fonte não é possível ver. Ela é muito vasta. Muito grande. Ela é vasta de profunda? Ela é muito profunda. Muito. Posso entrar para ver se eu consigo pelo menos ver o fundo dela? O cara vai enfiar a cara aqui. Não, eu não vou dar a cara. Eu vou entrar. Eu vou nadar essa porra. Não te bom. Mano, está a gente pegando o baú e te escoltou um... De go. Está caindo. Está ligado? Eu rodo algum dado? Não. Quando você entra na fonte, você não consegue enxergar o fundo dela. Não importa o quanto você nadde, não importa o quanto você se esforça ou tente aprimorar sua visão. Você não tem nada. Tá bom. Então eu vou subir, é isso? Beleza. Mas alguém quer fazer mais alguma coisa? Não. Eu gostaria de dormir. Não, na vida real ou no RPG, viado? No RPG. Na vida real, se possível. RP de sono. Vamos lá. Deixa ele lá que eu vou largar esse cara lá. Bom... Pô, calma aí, antes. Zoe, se achar um espelho, entrega aqui na mão do seu pai. Um espelho? Ah, viado, o cara vai trocar o Brasil de novo, parça. Quê? Eu achei um espelho? Não, senhor. Bom, é o seguinte. A Zoe abre um baú. Ela vê um martelo de guerra. Antes vocês não tinham arma nenhuma por estar na prisão. Ela vê um martelo de guerra grande. Maceio. Ele é feito de ferro puro. Ela vê também algumas roupas, botas, coisas pra ir. Ela vê também um kit de medicina. Cheio de agulhas, bisturis, facas. Também ela vê com linhas e algumas espécies de remédios. Ô, rapaziada, falando aqui um pouco fora da RP, como vocês começaram lá na prisão, vocês não têm item nenhum. Então, conforme a profissão de vocês foi declarada, eu vou colocar o item de vocês que vocês precisam aí dentro. A gente não tava com arma, cara? Não, não, senhor. Pra dar uma explicação pras coisas de vocês. Porra. Então, eu vou colocar as armas de vocês e os kits de cada profissão, que vocês escolheram. Eu chego mais perto do Lucas e fico encarando ele. E esse martelo de guerra aí, meu? Se o senhor quer, faz o desejador aqui do martelo. Seria bacana, pô. Pode pegar aqui, ó. Eu pego o martelo. Eu vou entregar o caralho, o senhor pega. Aí eu pego o martelo, pronto. Martelo. Martelo. Leandro adquiriu o martelo. O que o Lucas achou mais também do meu negócio, saindo do martelo? É, tem dinheiro. Tem... tem um kit de medicina, um kit de primeiro chocó. Eu vou lá nas oi e falo assim, Pega aquela bolsinha pra mim, rapidinho. Aquela do baú. Que bolsinha? Eu, cara, disse, eu empregado, agora é. Se eu que vai lá pegar, porra, filho de uma puta. Aí eu vou lá e pego a bolsinha. Eu vejo que tem agulha, tem gás, tem muita coisa, eu fico com ela. Eu sou um médico. Certo. Já no baú que o Eric abre, vocês encontram algumas espadas de diversos tipos. Vocês encontram duas katanas, um sabre e uma apieira. Além do mais... Vocês enxergam um saco que contém uma nomenclatura escrita mil. E vocês, quando balançam o saco, escutam algumas moedas. Mano, eu já... O saco aqui, ó, 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 ó o saco aqui, ó. Ó, 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 ó o pai aqui, ó. Ninguém me viu, viado. Eu vi ouro? Preciso viste o ouro? Oi, pode falar, Lucas. O que que tem no baú? Só as espadas e mais nada? É, só as katanas, o sabre e a apieira. Tem mais baú? Tem mais alguns. Eu quero ir pro próximo. Ah, já, deixa os outros abri-baú também. É lindo, ô, Carlos. Cut, 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 cut. Eu nem vi isso aí. Poste o copo do Carlos no RPG? Ô Diego, você quer fazer alguma coisa? Não, tô bem tranquilo. Cara, eu vou lá e abro mais um baú, viu? Certo. Eu vou andando. Quando você abre esse baú, você enxerga alguns livros bem curiosos. Tem um livro sobre culinária. Tem um livro sobre carpintaria. Tem um livro também sobre... Deixa eu lembrar qual é a próxima de vocês? Porra, calma. Tem um sobre navegação. Navegação do é o Pedro. Ah, viado, ele não tá aqui. É o velho. Ué, eu quero pegar o outro culinário. Ele tá dormindo no barco, né? De pegar também. Ele tá, viado, ele tá. Eu quero pegar o outro culinário. Eu já pego o livro de carpinteiro e já guardo no bolso ali. Me enfio na calça ali. Olha, lá no... Tem algum spara que você se mira com o judice? Será que ela é o corpo inteiro dela de madeira? Sim, senhor. Então eu vou pegar esse spara e fica comigo. Certo. Tem mais alguém que tá precisando de algum item? Porque eu não lembro o item de vocês. Você tá precisando do quê? Então, viado, era pra mim ganhar umas coisas pra cozinhar, né, viado? Ah, viado, você ganhou um livro. Os babos de cozinhar você acha, viado. Vai lá. Tá tudo no navio, né, viado? Já veio no navio. Já veio. Eu veio de brinde, viado. O que você precisa ali, calma? Calma aí que eu também tô pegando aqui, viado. Eu não lembro da sua ficha, não sou eu. Eu sou... Tem mais baú pra abrir? Pois é, né, pra você ver, né? Que mestre. Que mestre, ó. Eu sou... Calma aí, não. Eu sou cientista e eu uso arte marcial, tá? Qualquer coisa de arte marcial aí, viado. Certo. Bom, quando você vai abrir o próximo baú, coincidentemente você acha um livro de Kung Fu, viado. E você também acha um livro sobre... Olha, Panda, fala que é como se tornou o Dragão Guerreiro. É como se tornou o Dragão Guerreiro, o título do livro? Nem te conto que tem o Panda, viado. Viado, cadê o Panda? Matou ele. Sabe, o Carlos, em casa ele tem um Panda de estimação, viado. Mentira. Sério, ele realmente tem um Panda. Porra do Panda, cara, não. Parece um texugo. O único animal que é o Panda de Karate, viado. Ô, calvetei mais alguma obra pra abrir, cara. Eu preciso do meu kit de abricadeado e disfarce de falsificação. Ô, aí o Pedro, a gente... Tem quantos baús vocês quiserem, viado. No próximo baú vocês acham um livro sobre carpintaria, mais um livro sobre carpintaria. O dois. Exatamente, porque eu tenho mais um carpinteiro nessa porra. Carpintaria dois. Um kit de falsificação, vocês acham alguns lockpickers, tipo uns gampozinhos pra abrir bagulhos e essas coisas, e coincidentemente vocês acham um saco cheio de fantasia. Meu Deus do céu, eu pego tudo isso então. Meu Deus do céu. Que coincidência, cara, que estranho. Eu quero pegar o livro de navegação. Pô, não pediu porquilo. Pegar o Na Porra do Elefante. Ó, o senhor. Ele não tá aí, velho. É o Manão. Porra, tá dormindo. Ele tá dormindo no barco. Elefante tá dormindo no barco. Elefante não, ah, não. Tá bom. Quero abrir balcão até achar ouro, viado. O que mais você tá precisando, Ericão? Mano, qualquer... Ah, os outros, só isso, por enquanto. E você tá precisando de alguma coisa, Diego? De um braço. A mãozinha, né, Diego? Tem uma mãozinha aí, velho. Tô vendo de boa. Certo. Ô, Ericão, por curiosidade, quando você vai sair do bagulho, você do nada acha um livro de engenharia para idiotas. Mano, dá a ler. Já meta a mão, mano. Já meta a mão. Certo. Bom, gente, pra ser sincero, não tem muito mais pra fazer aqui. Vocês têm a opção de explorar um pouco mais a caverna, ou se vocês quiserem já sair da caverna, sem problema nenhum. Eu... Capitão? É... Todo mundo já se equipou? Quero olhar pra trás. Todo mundo já se equipou? Tá todo mundo equipado? Quero olhar pra todo mundo assim. Tô equipado, Diego. Com certeza. Podemos ir, já. Quero fazer uma ação, coisa em PK. Mestre, na mesa. Tá, viu? O Leandro tá muito animado, velho. Ficou um pouco mais animado. Vamos nessa, cara. Vamos. Gente, vamos. Boa, boa, boa. Ó, tinha um pouco de pó no chão, né? Eu pego um pouquinho, na mão, jogo na cara do Eric. Quero ver como vai continuar. Para com isso. Eu quero ver, eu preciso saber o que tá acontecendo ali, cara. Lembra, eu sou médico, eu não sei o que eu tenho que ver aqui. Eu vou ser espina. Mano, se vocês olharem pra cima pro lado, mano. Tá eu aqui, ó. Mano, espirrei. Olha. O que foi isso? O senhor é algum tipo de idiota? Eu quero virar um chute no Kitabu Kai, viada. Não, pera. Eu vou no Peter. Eu olho na cara dele assim e vejo se ele tem alguma reação. Mano, ele abre o olho assim, depois o espirro, ele olha pra sua cara. O OVPECHE, que vai sair correndo de novo, cara. Ele procura de novo o mesmo barril pra se esconder. Ele até fez um traxote de madeira e se esconde atrás dele. Vocês veem um cara gordo, enorme assim. Realmente, não se escondendo atrás, ele tá assim, ó. Eu vou lá no caixão, eu cutuco ele. Pinto, eu não posso falar, porque se eu for lá no negócio, ele vai se assustar. Deixa que eu mantenha afinidade com ele. O que é o nome do Carlos mesmo? Kuta Quinte. É, Kuta Quinte. KUTAKINTE! Que se foder, cara! É o Kuta Quinte, cara! Eu vou topar pra capim, cara! Meu Deus! Eu cutuco Kuta Quinte, eu cutuco E. Eu cutuco Kuta Quinte. Eu falo assim, vai arrebentar o nome dele pra mim. Percebe de uma coisa. Eu vou até o Eric. Vou até o Peter. Fica nele e pergunto assim, pra saber o que aconteceu, quem é você? Eu? Você. Você! Quem é você, cacique? Assim, o nome dessa personalidade eu vou deixar devendo, tá ligado? Mas finge que eu falei o nome aí, tá ligado? Tá bom. Mas tá tudo bem agora? Não, eu... Quem são vocês? Só faz um favor. Eu pego um pouquinho de pó e depois ele cheira. Não dá, só... Nudim, se você jogar na cadeira ele briga, vai cheirar o pó, velho. E ele fala assim, ah, obrigado. Eu tô olhando, eu tô olhando, eu tô olhando o pó, eu tô olhando o pó na minha mão aqui, ó, assim, ó, pra cara dele, assim, muito confuso. Eu quero que eu, muito obrigado. O que você faz, velhão? O que você faz? Pô, eu não cheiro, eu fico, eu fico desesperado, tô queimendo aqui. Ah, não, eu não vou descrever o que você, ó, você pega assim, cê tinha um cartão de crédito do bolso, cê parte, mas tem várias fileiras. Você faz quatro fileiras, um dedo de gira-gura cada uma. Rola uma nota de dois reais, né? Mano, o cara pega uma nota assim do bolso, faz... Fica mudo. Mano, vocês sabem o boneco? O boneco tá assim, ó. Puxa, porra, ele... Não, mas a nota é pra você enfiar numa luz, pra você cheirar, bom, mano. Não, pá, você deu cigarro aqui, ó. Não, viadão. Eu fumo fumar, hein, aqui, amigo. Eu fumo fumar, hein, aqui. Bom, calma aí, 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 calma aí. Antes dele cheirar o pó dele, eu quero fazer mais um experimento pra ver se eu tô no caminho certo, certo? Se eu tô no caminho certo. A fonte, a água da fonte, ela reflete? Quando cê olha pra cima pra ela? Sim. Tudo certo, então... Peter, é... Quem é Peter? Você pode acompanhar aqui. Não é Peter, é... É nome. Pode ser Pinter. Pinter. Então, Peter. Pode ser Jordan, que é o... é o... é o... o cara do nerd. É, o Peter Jordan. Você fala Jordan, tá bom? Pensei, eu fizer o Peter e Paco agora. Por enquanto, é Paco, o Pepiter. Eu falo assim, Jordan, como é que é rapidinho? Eu posso chamar ele de Peter. Mano, eu não quero dizer que ele tá com muito medo de você, ele tá com muito medo de você. Posso pegar ele pelo braço? Poxa, tá, mano. Mas ele é gordão. Nossa, ele vai virar um muquete na sua cara, hein. Olha como cê cheirou o pó, viado. Eu não cheirei, eu não cheirei, eu não quis. Mano, o cara me dá um pó pra cheirar, o pó da... O bagulho eu não vou cheirar, né, viado. O índio chega e fala. Ele quer que ser a mulher. Então, qual o nome do Leandro mesmo? Esqueci, velho. É muito nada. Tá sumi, tá sumi, tá sumi. Tá sumi, tá sumi. Ó, o Tatsumi, me ajuda aqui. Ó, ele tá aqui, ó, ele é muito alto, ele tá aqui, ó. Ó, o Tatsumi, me ajuda aqui, rapidinho, cara, com esse mano aqui. Aí eu vou andando ali. Mano, eu só... Eu pego o... Eu pego o Jordan ali e eu pego ele. Pega o papel pela cabeça. Eu pego ele ali. Eu pego ele ali. Mano, você vai deixar, velho? Mano, eu tô... Eu tô em choque, eu tô em estado de choque. O meu personagem tá muito. Tá sumi, 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 tá sumi. O Tatsumi, desce ele aqui na fonte, força a cabeça dele aqui, ó, bem na água, só pra ele poder ver a cara dele. Aí eu chego ali na fonte e derramo, quase, posição tipo de derramar alguma jarra. Ele que vê, ele vê o rosto dele, vê que era um peixe. O que ele faz? Mano, eu co... O homem peixe! O homem peixe na água! Eu consigo debater, eu consigo debater aqui. O homem peixe na água! O homem peixe na água, socorro! Socorro! Eu penso comigo mesmo, eu penso assim, eu falo. A melhor parte disso tudo, é que o primeiro tendente que era pra quem botar ordem, o primeiro tendente que tá assim. Não, eu tô de braço cruzado, né, pelo menos que eu ando. O cara tá assim, ó. Exatamente, eu tô só olhando assim, falando, caraca, que merda, mano. Que fita, velho. Aí eu tô segurando o Jordan aqui. O que fazer com ele agora? Quem é o capitão do marco? É o... É o Eric. É o P.T. É o P.T. pra cu. O cara que tá falando de transtorno de dupla personalidade. Como eu não rodei nenhum lado de intuição nem nada pra saber o que era aquilo, que seria uma doença ou não, eu assumo que aqui na caverna era um pó mágico, só isso. É, aí eu... O que é que o pariu? É o Alistóquio! Fala, você é a fã de um bad. Não, fala, será que ele é do personalidade e o gatilho é o espirro dele? Eu falo, não, o pó é mágico, acabou, é isso. O cara, o que é que é o nazismo de esquerda? O cara, ele tá no totalitário? Eu quero aproveitar com o Eric e eu subi-me-me pra pô-da-cara dele. Peraí, eu subi-me na porta-cachorro. Eu falo, peraí, vai... Eu quero aproveitar que o Eric tá subi-me-me e se assoprar um pó na cara dele. Sai, negão, sai! Eu subi-me-sado, eu tô me debatendo muito, eu tô me debatendo muito agora, por causa que eu tô no melhor do homem-peixe, cara. Que tá na água, velho. Aproveitar que ele tá meio preso, eu já quero assoprar um pó na cara dele. Mas ele tá muito desesperado, ele tá muito desesperado. Eu tô me debatendo que nem um peixe fora da água, tá ligado? Segura ele, segura ele, então o Tatsumi tem que segurar ele, né, cara, Tatsumi? É, eu tô segurando ele. Vai ter que ser teste de força contra teste de força, viado. Vai ter que ser teste de força contra teste de força. Eu tô aqui, ó. Eu pego um patinete pra... Faz um teste de força aí. Que pedido, como é que tá o time aí pro Statue, cara? Cara, quem que faz o teste de força? Nós dois. Faz um teste de força, você, o Leandro e o Eric. Não, o Eric joga com desvantagem, pô. Sete. Olha o Orlando com desvantagem. Tá vendo aqui, ó. Nossa, tomei um pau, viado. Mano, o cara tem uma muqueta aqui na minha nuca, aqui, ó. Mano, o Leandro, ele chega assim e segura o Eric assim, ó. Tranquilo. Ele nem sofre, ele nem sofre. Ele tá assim, ó. Eu assomprei o pau na cara dele, e aí? Ah, eu queria passar o pau. Eu espirrei, mestre. Eric, você espirra. Pessoal, pessoal. Eu segurei. Eu olho assim. Eu levanto a cabeça. Ô, Pedro, se liga. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu quero ver isso aqui agora. Eu quero ver esses noi aqui. Calma, eu quero ver esses noi aqui que estão fazendo agora. Fale aí, fale aí. Quer ver mágica, ó. Ah! Obrigado, obrigado. Vai enfia no cu. Isso não foi RP, viu? Isso não foi RP, não foi RP, não foi RP, não. RP não teve que ser, tá? Eu sou burro, velho. Não sei nem o que que é isso. Galera, esclarecendo aqui, eu não vim antes, porque é o aniversário da minha avó e eu perdi o telefone. Que? Mentira, caralho. É, o aniversário da minha avó perdi o telefone. Desculpa, porque eu cheguei atrás. Mas você já achou ainda não, viado? Não, eu achei, por isso que eu consegui vir até aqui. Caralho, não, o que eu acho mais impressionante é que o Kit ele não é um médico, ele é um açougueiro, viado. Porque o tanto que ele é burro. Impressionante. Quero chegar perto do Eric. Ô mágico. Eu não li, eu não li o capítulo de gente louca no Melo de Vrenda, velho. Você nem leu, você nem sabe ler, meu nome. Eu sei, eu sei, eu sei, sim, viado. Não, viado, pelo amor de Deus, cara, eu sei, pelo amor de Deus, eu sei, eu tenho que aprender ali. Eu quero esterrar tudo isso. Ele tá maluco. Vai lá, vai, vai lá. Eu quero esterrar tudo isso e subir. Foda-se, eu ia perguntar pro Eric se tava tudo bem, mas agora eu quero subir também. Mano, o Lucão jogou pra caramba, é pra forma impossível, cara, ele podia pegar assim, ó. A Zoe, a Zoe, ela pega o pó assim, a Zoe pega o pó assim, e depois a... O Lucão, o Lucão é a Zoe, que é uma coelha da Duracell. Mano, melhor definição impossível. Tá certo, tá certo? Lésbica, tá, tudo bem, brigado. Basicamente é isso. Agora, vocês... Ô, peraí, não acabei minha ação. Eu vou guardar a palpa depois pra estudar, né? Ó, ó. Nossa senhora. Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó, a salvação aqui, ó. Tudo bem, eu pergunto. Um cara aqui com pó. Todos vocês, todos vocês saíram da da caverna? Mano, eu tô com o Leandro segurando aqui. Eu tô segurando o Eric aqui. Mano, eu olho, eu olho e falo. Ô, puto! Eu tô com o Eric assim, ó, eu saí da caverna assim. Ô, puto, por que você tá me segurando? Eu tô levando o pé. Não, quinta, cala a boca. Nossa, ele cobrou a consciência já? Tá bom, aí eu solto ele, tipo, de três metros no chão. Ele cai. Vai lá, vai lá. Ele pode querer meu colo, velho. Vai lá, vai lá. Eu quero pegar ele aqui, ó. Ah, não quero que não. Mano, eu tenho três metros, viado. Você consegue pegar o meu colo? É uma altura muito pequena, você não tem relação pra isso. Eu tenho três metros, você não é tão pequeno não, viado. Moleque, eu não consigo botar um celular na câmera boa. Você tem três metros? Você tem três metros deitado? Caralho! Eu tenho três metros de barriga, que eu sou gordão. Três metros de profundidade. Caralho! É um cubo! Gol aqui do cubo do Henrique, mané, Henrique. É um cubo em pernas. Eu não tô conseguindo ouvir o clima, velho. Calma, eu vou quitar e vou entrar. Deve ser porque eu não consigo ouvir ele. Bom, mais alguém? Alguém quer fazer mais alguma ação ou vocês já vão sair daí? Eu posso tomar um pouco de ouro? Eu já saio, eu já saio. Por favor. Mais alguém quer, calma, mais alguém quer fazer mais alguma coisa ou todo mundo vai sair? Vou jogar uma medinha de ouro, que eu vou pedir alguém. Eu vou sair, cara. Eu tô, o exemplo que ela me soltou, eu tô muito confuso porque aconteceu. Eu só subi, cara. Eu pego, eu já gostei na fonte, filho da puta. Você justa com a moeda, caralho. E você, Diegão, você quer fazer o quê? Cara, nada. Que opó, Diegão? Eu quero ficar parado em tempo. Caralho, cara. Você quer fazer alguma coisa que eu não tô pegando? Tá bom, vai. Todo mundo de vocês sai, então. Vamos dar uma adiantada. Graças a Deus. Quando vocês... Vocês se deparam com o mesmo local de antes. É uma montanha e vocês... Vocês têm a opção de descer agora e voltar pro barco de onde vocês partiram. Espera aí, a entrada da caverna? Vocês saíram pelo mesmo lugar onde vocês entraram. Tranquilo. Vocês têm a opção de voltar pro barco agora. É o que vocês querem fazer? Sim. Cauê, eu não vi isso de vocês. Mas no baú tinha algum livro de medicina, velho? No baú? Tinha algum livro de medicina? Você pegou o livro. Ah, mas eu vou aqui de novo, cara. Puta que pariu. Eu peguei o livro. Tá. Então eu vou lá ler no barco de pessoas Lucas no livro. Ah, botão, botão. Todo mundo quer voltar pro barco, certo? Todo mundo concorda? Positivo. Positivo. Tá bem, meu caputão, velho? Todos vocês voltam pro barco. E antes de qualquer outra coisa... O Draco recepciona vocês. Ele fala assim, ah, sejam bem-vindos de volta. E aí vocês, um elefante assim, ele tá rindo. O que que tá acontecendo? Ele tá bom se acordar, o elefante tava dormindo. Eu quero chegar no elefante. Ele não é anão, porra. É um anão, velho. Peraí, ele é um elefante, entendido. Eu tenho que saber se o ele é porcal pra cá. Porcal, eu vou te explicar. Você tá vendo um elefante. Você tá vendo um elefante. Explica o musical. Explica o musical. Não, não, não. Eu não li o livro do Hamilton. Eu só li o... Eu só vi o musical. Mas é muito importante. Bom, vamos lá. O Lucas quer fazer uma ação. Vai lá, Lucas. Vai, Lucão. Quero chegar no nosso querido elefante. E se eu... Tem o... Tem o presenteador aqui pra dar pra você. Eu quero tirar o livro de navegação do meu peito e dar pra ele. Você fala realmente... Você fala realmente espanhol? Sim, eu mudei a história e agora eu sou peruano. Do Peru? Eu sou peruano e peru. Ele é um peruano anarquista. Ele é um elefante, agora é um peru. Eu não tô entendendo muito. 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 Eu sou mutualista. Simpa, tá? Ô, rapazela. Quando o outro estiver fazendo RP, evita falar por cima pra não atrapalhar, pô. Tipo, vamos lá. Eu quero tirar o livro de navegação do peito e dar pro elefante. Caralho. Aí eu vou pegar e falo assim, graças a timita. Que isso, senhor. Entendi quase nada, mas tá certo. Vocês estão no barco agora. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês querem fazer uma coisa? Eu quero... Como é o nome do cara lá? O cara que recebeu sonóis? Esqueci o nome dele. O cara. Pega o patinete. Draco. O Haku? Draco. 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 Mano, eu quero chegar e reportar tudo pro Draco o que aconteceu. Você chega assim, buz, buz, putz, vem cá. Aí eu começo a explicar. Bom, aí eu expliquei tudo o que aconteceu. É realmente isso que você tá me contando. Nossa, eu só achei muito curioso que você tem lapsos de memória. Uma hora você não lembra do que acontece. Outra hora você lembra até demais. E aí, você sabe por que isso acontece? Vinga! Assim, isso acontece faz um tempo já, desde pequeno. Para o que parece, eu tenho uma outra pessoa dentro de mim, assim, uma tua personalidade. Ah, então você vê que os efeitos de fábrica, é? Tá bom, então, criança. Ele só se corta e não liga mais o que você vai dizer. Pra ele, pra ele você vê que os efeitos, viado. Pô, tio Lavo. Pô, uma informação. Quando o Pedro tá na forma de elefante, qual que é o tamanho dele? Em comparação a mim. De elefante, ele tem sete metros. Ele é um metro maior do que você. Pô, depois ele explicava a gente na RPG ali, cara. Depois ele explica só, né? E ninguém sabe que o Pedro é um anão, né? Então, vamos lá. Enfim, o Draco, ele vira pra vocês... O Draco, ele vira pra vocês e comenta assim... Ah, eu acho que eu devo explicações pra vocês. Principalmente sobre um pouco da história do Yoda, eu não tenho sido muito claro. E eu acho que isso pode acabar complicando a nossa relação. O Draco, ele começa dizendo... Eu já vou, já. Bom, eu tenho uma história pra contar. Muito tempo atrás, o Yoda recebeu um título por defender de uma família de um grande pirata holandês. Um dia alegou fortemente ter visto um navio enorme funcionando em meio às nuvens. Esse ancestral do Yoda foi apelidado de Dumb Dutchman. Algo que veio ficar popular no ocidente como o holandês burro. O Yoda nunca teve vergonha de seus ancestrais. E adotou seu nome como um pirata, a partir de suas raízes. Já o título de tiltador se deve ao fato de que Yoda sempre foi um estrategista inato em meio às guerras. Se divertia ao ver o desespero de seus inimigos. O Yoda sempre teve os melhores planos pra qualquer tipo de situação. Mas, mais do que um excelente estrategista, ele sabe improvisar. O Yoda sempre tenta ser um ótimo líder, paciente e respeitoso. Mas faria de tudo por aqueles que prometeram seu esforço em troca de sua ajuda em companheirismo. Ao longo de sua jornada, o Yoda nunca comentou sobre seu passado. Talvez por não ser relevante. O Yoda atualmente está com 62 anos de idade. O Yoda teve gosto pela batalha. Porém, isso se perdeu. Ele mudou. Ele, por um bom motivo, mudou. O Yoda teve um companheiro que gostava muito. Outrora, o Yoda teve um lugar pra se chamar de lar. Uma família, alguém pra quem ele deveria voltar. Em sua jornada, o Yoda conquistou muito prestígio. E sempre foi o inimigo formidável do governo. Seus entrepassados fugiram para a América do Sul pela perseguição sofrida pelo governo. E o Yoda perdeu sua família. E depois, sua luta contra o governo mundial só ficou mais intensa. E o Yoda construiu uma tripulação, assim como vocês estão fazendo agora. Eu fazia parte dessa tripulação. Antes mesmo da tripulação começar, eu já havia me juntado a ele. O Yoda me adotou como se eu fosse um filho e formou uma tripulação. Algumas pessoas você já conhece, como eu e o próprio Van Damme. O Yoda tinha um favorito. Um homem que foi meu único amigo. E agora eu não faço a menor ideia de onde ele está. Bom, o Yoda me tratou... O Yoda tratou o meu melhor amigo... Eu não estou lendo errado, porque eu preciso ler, porque senão eu não vou lembrar. O Yoda tratou o meu melhor amigo como um filho. Assim como eu. Por entender a sua dor, o Yoda sempre o ajudou. Porém, há algum tempo eles divergiram em suas ideias. E ele saiu não apenas de nossa tripulação. Ele sumiu simplesmente. E há anos eu o venho procurando. Infelizmente, não obtive sucesso. E sua flor favorita eram as tulipas pretas. Essa flor que guardei naquela sala me traz uma vaga memória do único amigo que eu tive. Alguma esperança ainda brilha de mim, apesar de eu não ter sentido sua presença em lugar algum. O Yoda, depois da partida do meu amigo, decide desmanchar o grupo. E me ajudou a construir o que aprendamos de Liga dos Revolucionários. Atualmente, eu sou quem comanda todas as divisões. E em especial a divisão Zero. Onde estão aqueles mais promissores para o combate. Onde também a sua amiga Azul e se encontra. Eu senti que deveria explicar um pouco mais pra vocês sobre a história do amigo de vocês. Para que vocês sintam compaixão por ele. E não se preocupem, eu tenho certeza que o Yoda dará conta do Van Der Ney. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? É isso aí, então eu vou dormir. Ele vira as costas, abre a cabine e deita. Nada mais acontece. Olha que triste, velho. Caralho. Mano, eu quero dar uma conta com o cara do Maricão. Fala assim, o que você acha disso aqui? Você como capitão. Você vê que ele está com a mãozinha assim no queixo. Queixo gordinho dele assim, puxando a papadinha. Acho que vamos fazer uma reunião aqui. Ver a conta do pessoal. Porque está muito confuso a história ainda. Esse rival do Yoda. Esse suposto amigo. É uma luta que não é nossa. Lucas, ela mandou o sininho de matar. Ela não está pedindo. Então a gente vai com uma reunião aqui. Tomou o ganho de dar mãe, Lucas. Tomou o ganho de dar mãe. Meu irmão. Tomou o ganho de dar mãe. Eu quero chegar assim no meio do Maricão. Espero que tenha um sininho no barco. Quando você faz isso, tinha um cara assim deitado. Ele se levanta assim. Você vê que ele está muito tranquilo. Ele olha assim para todos vocês e fala. Nossa, eu estava chorando até agora. E vocês veem o Tim Maia. Muito grande e gordo. Ele corre para abraçar vocês e fala. Ai, como eu estava com saudade de vocês. Aú, como eu abraço. E ele fica muito triste. Mas ele conseguiu agarrar todo mundo assim. Todo mundo. Inclusive o Leandro. Ele conseguiu agarrar assim. Ele fez assim. Mano, ele abraçou todo mundo. E falou. Ai, que saudade. E aí, você? Eu vou tocar uma musiquinha aqui. Encontro vocês com o verso. E aí, ele começa. Eu olhei para ele assim. Begin. Eu olhei para ele assim com a Finos Senhores, sabe? Com o vinho. Finos Senhores. Espera aí. Espera aí que eu copiei o link errado. Nossa, que música é essa do Tim Maia? Caramba. Caramba, mano. Essa música do Tim Maia não conhece. Essa baixa aqui, ó. Oh, calma, calma, calma. Eu quero fazer uma ação aqui especial, velho. Tu vai, tio, tio. Sabe o Elefante? Tu fala assim, ó. Bailas comigo, senhor? Depois dá um. Oi, men. Agora a gente está aqui bailando. Olha ele aqui, ó. Pau. O que, tá? Olha o que eu te mandei. Pou. Não, não. Ei, pode fazer o Slip agora, né? Eu quero chamar toda a tripulação. Quero fazer tipo uma rodinha assim, tá ligado? É aquela tripulação. Todos vocês vão pra roda ou vocês querem fazer mais alguma ação? Não, eu já tô na roda. Abri a música. Eu tô encostado no mastro assim, ó. É o que? Mano, o Diego é a pessoa menos interativa que eu fiz. Mano, eu sou um monge, cara. Você viu um monge? O pior que é, fazer personagem que não é interativa é muito ruim. Não é interativa, quer dizer. Eu pego e entro na roda pra dançar, porém eu acabo caindo no sono e deito no chão. Caralho, isso é muito estranho, viado. Tá todo mundo na roda? É, tá geral na roda, pode conversar. Eu quero chegar, é, vamos pessoal, é, fui escolhido como líder, assim, pensei que não seria eu, mas já que fui escolhido, eu queria saber um pouco mais da história de cada um e o porquê vocês estão aqui, porquê vocês foram presos. Eu quero que vocês sejam abertos, como você também. Eu já começo, eu quero já começar, tipo, já emendando a minha história, já. Eu sou um episte, vocês podem ver, né, aparentemente. Eu possuo um distúrbio meio maluco, assim, da minha cabeça, que às vezes eu mudo de personalidade. Eu não sei muito bem dessa personalidade, mas às vezes lá, durante meus sonhos, eu consigo ter uma conversa com ela, pelo que parece, mas... Nada além disso. Nada além disso, é, é, algo que eu sei de ter isso desde criança e o espirro faz com que eu, é, troque para essa outra personalidade. É, bom, sobre a minha história, eu sou um cientista, eu explorava o fundo do mar junto com alguns amigos meus, homens e peixes, Mas até que um dia minha vila foi atacada e foram levados vários de meus amigos, minha família, meus irmãos e fui raptado. E é só isso. Eu quero saber se alguém vai continuar, se alguém vai contar a história dele, eu fico quieto. Tá, eu dou um passo na frente e eu falo que eu fui preso por... pra ser sincero eu nem sei, acredito que é algo que eu tenha cometido antes de eu mudar. Hoje em dia eu vivo do budismo, não, qual bagulho mesmo, eu já aqueci, papai. Hoje em dia eu vivo do budismo. Ele bebe budismo, velho, ele bebe budismo. Como é que eu esqueci agora? Eu vivo da escultura, lembra, rapaz? É, rapaz, é isso. É verdade. Hoje em dia eu sou escultor, eu esculpo figuras de buda e eu tento encontrar a minha paz. aí eu volto. Aí eu volto. Ah, quem eu vou fazer? É pra paldir, velho? Não sei. Eu olho pra ele, traço, ponto, traço, assim, ó, pro Diego, assim, pros joguinhos. É pra alguém continuar. O nob dá um braço à frente. Pô, mas eu odeio? Tem o que eu odeio? Tem o que você fez? Tem o que eu odeio? Tem o que eu odeio? Bom, eu sou do mar. Assim como é notável, assim, na minha aparência. E eu parei na prisão, não sei como, acho que eu parei junto com o pessoal, tava andando pro pessoal, é, no... Eu vou fazer, viu? Eu não sei a minha história, peraí. Lembrei, lembrei a minha história. É porque, mano, eu realmente não sei como é que eu fui preso agora pra não... Eu nem eu, velho, tô tentando aguentar aqui, só que eu não sei fazer freestyle de história, velho. Eu não sei o que você sabe, não é pra vocês saberem mesmo. Ah, tá, tá suave, então. Você vai falar da minha, da minha, da minha background. É. Tá bom, é... Bom, eu sou do mar, de algum lugar que eu não me lembro, porque... Acho que quando era... Eu não lembro nem quais eram minhas figuras paternas, nem qual era minha mãe e meu pai. O cara aí, tem alguém tupou uma faca, velho. Mas eu lembro que eles existem, eu acho que eles estão ainda por aí, por aí. E algum dia eu apareci num... Um castelo. Desde sempre eu fui... Uma figura... Um objeto... De... Entretenimento. Então eu nunca tive muita opção na vida. Eu sempre segui o que as pessoas me pediam pra fazer. E eu sempre fiz isso, e eu nunca... Nunca reclamei. E depois de lá eu saí meio sem rumo. Então eu tô aqui só pra poder achar o que... Me faz feliz. E eu acho que eu tô no lugar certo de ter que andar aqui na tripulação. É isso. Ó, eu levanto a minha mãozinha e falo... Você era bobo da corte? Como assim você era entretenimento? Quase isso. Era quase isso. Ok. E... Do mar que eu vim... É... Tinha uma... Que eu acho, né? Não lembro muito bem do... Lembro muito bem... De muita coisa antes dos meus três anos de idade. Mas a minha pele... Quando... Em alguns momentos, ela brilha de alguma forma que... Cria algumas imagens na minha... Aqui na minha pele. Tipo... Tinha alguns... Alguns padrões. E... O rei... Que ele tinha me capturado. Ele... Tinha uma... Fixação... Nesse tipo de pele. E... Então só servia ela pra ser tipo um... Uma decoração no castelo dele. É isso. É isso. Seria tipo mascote. É. Praticamente isso. O abajur. O abajur. O abajur. O abajur. Vai ficar o abajur assim, ó. É por isso que você fica assim do nada. Entendi. O abajur. O abajur. O abajur. Não ficou bem, senhora. Não ficou bem, não é? Não ficou bem, não é? Não é? Não é? O próximo que dá um passo à frente é o Tatsumi. E me cortou. Valeu. Eu... Vim de uma vila. Muito distante daqui. E... Eu vim de uma família de grandes guerreiros. Que protegiam aquela vila. Mas... Algumas... Meu pai... Ele... Foi um carpinteiro. Ele acabou me ensinando algumas coisas. Que... Foram bem úteis. Até... Agora. Só que... Do nada. De alguma forma muito estranha. Eu acabei parando numa prisão. E eu não lembro muito bem o que tinha acontecido. E... Não aconteceu nada de tão interessante na minha vida desse jeito. Porque nos últimos anos, a minha vila ficou de muito bem tranquila lá. Mandando espaço pra nossa família atuar. Como sempre foi. Aí eu dou um passo pra trás e me jogo do barco. Não, não. Até que eu não ia. Ele vai caber lá assim, ó. Tum! E vai com ele no barco. Mais alguém quer ser o próximo ou eu vou ter que forçar alguém aí, diabo? Não, eu posso ser o próximo. Beleza. É o Juan Carlos Bodoque aí. Seu era bem curioso esse elefante. E eu? No espanhol. Ah... Minha história é excelente. Nem dá pra perceber que eu não vim daqui, né? Eu vim lá... Não faz isso ou não, seu porra. Senão você vai ter que falar espanhol o resto a sessão inteira. Mas eu me vou aí. Como é que ele vai falar agora? Sou eu ou Pedro? Não, eu. Agora é o Pietro. Cribelli. Olha. Boa tarde a todos. Meu nome é Reale. Ruan. Carlos. Bodoque. Mariátegui. Mariátegui é meu nome completo. Por isso me chamam aqui. Mariátegui. Mano, o Draco ele abre a porta e fala assim... Você é músico? Espera. Sou. Ah tá, então tá bom. Ele faz essa coisa. Mano, muito Draco. Eu vengo de uma... Eu vengo a uma... A uma pequena vila. No interior... De Peru. A minha família é da Frente Mutualista para a Libertação Peruana. Nunca... Eu tive um certo apresos por a luta... Por a luta revolucionária. Mas valores que estiveram intrínsecos em minha criação. Mas eu segui o caminho da música. E quando eu estava fazendo... Meu maior... Mejor... Show... De minha vida. Meu maior concerto. Dei faleci... E acorde perdido... Em uma aflição... Com vocês. Eu sou um enano. E ai eu viro um anão. De volta. Caralho velho. Ele é... Na verdade... Ele é um... Eu dou um chutinho no card pra ele na frente. Caralho. Faz um? Capoeirista do caralho. Capoeirista do caralho. Mal de... Capoeiristas. É... Então... Dá para perceber que eu não venho daqui, né? Eu venho lá de cima. Nada é maior do que eu consigo Tá porra Nada o que Começa a contar um pouquinho da minha história Então eu venho de uma tribo Lá de cima E como eu vim parar aqui Eu fui uma pessoa muito curiosa E como diz o ditado A curiosidade matou o gato No caso matou o pombo E foi assim que eu parei aqui embaixo E agora eu espero Conseguir trazer paz pra minha tribo Já que as pessoas que me arrancaram de lá Precisam pagar também Caraca Nada fixe Eu vou consultar ali Aqui ó A última que falta é a Zoe Eu dou um passo à frente Eu mudei minha história pra explicar Porque eu sou a corra de um minke, né? Porque eu venho da Bahia? Ah, eu venho da Bahia É... Lá, senhor Acontece que Eu não faço a menor ideia Da onde eu vim Eu sei A história que me contam É de que Me acharam Num tesouro Na Bahia Onde Eu cresci Dentro do... Não dá, o Pedro tá me desconcentrando muito Não dá pra manter o sotaque Não dá pra manter o sotaque Pedro, fica sério, fica sério Fica sério Você me fez perder o nome Bahia Bahia Que nome é o nome do lugar? Salvador Que nome é o nome do lugar? Que nome é o nome do lugar Onde Um cara aí que é amado Que faz o nomeador Mestre Menel Não sei se o senhor nos conhece aí É o famoso filho de Mestre Bimba Aquele que me iniciou na capoeira E Deu todo O estilo de luta que eu sei lutar hoje Porém Muitos amigos Muitas coisas por lá Mas acabou acontecendo De meu quilombo ser invadido Maldito Bolsonaro Ele fila da puta Ele fila da puta Você tá falando Caralho É o ovo Ele fila da puta Mandou militar pra Pra despejar nós de nosso quilombo E eu acabei Nós acabamos Lutando numa guerra Ali Se viu na Bahia Caralho Nação independente Do quilombo do Magado Eles vêm no fuzil A gente só no zig-zag Desviando da baixa Era a quatro Os caras No colete a prova de bata Quando os caras vieram Que briga Os caras vieram de Tomi-tomi Geli-geli Pro nosso lado Foi só tiro Porrada e bomba E aí a gente Deu o golpe especial O primeiro aqui O segundo aqui O terceiro aqui Ganhamos a guerra Só que Dentro desses dias de guerra Guerreador Quando tudo acabou Eu não acabei encontrando A pessoa que eu mais Gostava na minha vida Que me tratava como um pai Conhecido como Mestre Menel Então Você é o pai pra ele? Tá boa O cara que era o pai dele? O cara que era pai O cara que era pai O cara que era pai Eu era como um pai Pra ele E aí acabei aí Entrando nessas aventuras No mar Numa dessa aí Acabei passando aí Dentro dos revolucionários Onde me encontro atualmente Na Na divisão zero Depois de vários testes E várias coisas Acabei entrando na divisão zero E acabei indo Atrás de meu mestre Naquela prisão Onde nós encontramos E agora Tamo todo aqui É isso Bom Agora acho que Todo mundo sabe A história de todo mundo O que acontece É que vocês estão livres Pra fazer alguma RP Eu planejei mais coisa Então depois que vocês Terminaram a RP de vocês Eu começo a A dar Seguimento Eu quero chegar assim Na frente do Boa tarde do Kitta E falar Com o teu nome mesmo Eu me pesquiso Sempre esqueço Meu nome é Nob Nob Eu sou Morbius É muito É muito Fique ter um irmão Assim comigo Eu quero estender A minha Babatana Se não é minha A gente bate aqui Ó Movimento Peixe livre Tá porra Erro aqui Não erro aqui Necto Erro aqui ó Bom dia meu peixe É isso É isso É isso Viva interação Que vergüência Que palto aguinho Caralho aí Caralho aí caroção Caralho aí caroção Caralho aí caroção Agora são no mundo do ZRB É Ué Bom deve ser por volta do meio dia agora Já que vocês iniciaram o dia na taberna Depois foram lá pesquisar o negócio Por volta do meio dia O mestre eu quero saber Eu quero saber tipo Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero lembrar assim Magicamente Quem é o cozinheiro Aqui Ô baiana Ô baiana Vem cá Vem cá Vem cá Carta baiana Por favor Vem cá Câmera via dada Caralho aí caralho 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 É pelo julgado aqui do céu Do sol Parece que você está por meio dia Que o sol está bem aqui na minha cuca É Gostaria de saber se você tem comida Só que eu vou dar em seu fome É Então senhor A gente tem ainda um Os peixador e os homens peixes pegou na água. Kitamukai? Kitamukai? Kitamukai pegou, 1 unidade de peixe que tamukai pegou. Sim... Por favor, eu já vou te seguir. Comece a pescar, vamos pegar peixe suficiente para a tripulação toda. Eu vou mandar um ''Bueno, vamo ramear, senyor'' Ô Pedro, você não pode entrar na água, Pedro. Eu não vou entrar na água, eu não falei ''Bueno, vamo ramear'' Ramear, ô... Pô, que se eu pescar? É, você pesca, porra. Todo mundo rola dado pra ver se pegou peixe. Mano, eu tenho vantagem, né, vi, asome peixe, vivi na água... Eu cheguei lá na Tilapia e falei ''Vem cá, entra na rede aqui, por favorzinho, tilapia'' Não, todo mundo tirou um peixe, quem tira mais o dado foi o maior. É, calma, eu tô com Nara, é azul. Não precisa tirar dado não, rapaziada. Eu tô com Nara, é de lagoa, porra. Não precisa tirar dado não, sou porra. Não precisa tirar dado não, sou porra. Tá porra. Quer dizer, 2 mais 20. Caramba, Pedro. Ramear. Viano, por que que você rodou um B20 mais 20? Porque, mano, se eu for pescar, eu que sou homem peixe, eu tenho no mínimo 20 de vantagem, viado. Ele é tipo homem, vi, velho. Ele é tipo homem, vi, velho. Que parça aí, velho. Que parça. Pô, faz sentido pra caralho, viado. O cara é um peixe. Mano, eu quero chegar aqui, mano, eu já sou cientista, mano. Peguei aqui, ó, fiz uma rede aqui, ó, mecânica aqui já, ó. O cara mete a pica no... Aqui, ó, coloquei aqui a rede mecânica no barco. Mano, a rede, toda vez que enche de peixe, joga peixe no barco aí, ó, mano. Fiz o farm de peixe automático, viado. Eu sou Vinicius Kese. Que palta, ué, que palta. Pera, você só fala foi no RP ou foi no bagulho, velho? Não, eu tô falando várias vezes. Eu não sou um anão, cara, eu preciso ter bordões. Mano, fudido, velho. Pera, não é por ser anão, mas é sim por ser um anão em One Piece, é esse o ponto. Pera, não é por ser um anão em One Piece. Pera, não é por ser um anão em One Piece, mas deu tudo certo. Pera, é o conteúdo, velho, nosso. Cês conseguem cozinhar, hein? Cês conseguem cozinhar tranquilo, fazer os peixes, tudo as coisas que você precisa fazer. Mas se eu peguei o peixe, Kauzidão, seu cozinho é meu? Que pérdico, meu? Que... Ai, mas que manisesque! A gente já tá fazendo um foco? Claro que dá mano, um peixe só acho. Qual é o maldinho, meu guerreiro da piada? Qual é o maldinho da força? Tô mostrando um prelúvio? Bom, vamo lá. Cês querem fazer mais algum RP? Ou posso seguir com o planejado? Cês querem fazer mais alguma cena? Cês querem fazer mais alguma cena? Cássion, pode chover? Pode chover Nesse momento? Só se o índio fizer dança da chuva Só se o índio fizer dança da chuva Só se o índio fizer dança da chuva Pode tá parecendo que vai chover Tá, você quer rodar um dado de percepção pra ver se você sente ele de chuva? Não, 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 eu só vou olhar pro céu Tem que tá perceptível pra todo mundo ver, entendeu? Certo, entendi Aí eu vou falar Como é que eu vou rodar o dado nesse Pikachu? Parece, sim Pedro, parece que vai chover Oi senhora Que o color passa de burro Vai ser jovem Ele faz o fadu que parta, que parta Que parta, que parta Que parta, que parta Pare de falar com o traficante Pare de falar com o traficante Mas é O Eric, esse dia de vira Vira de funk porra Eu viro um elefante, viro um elefante Diga-me, ora, diga-me Eu vou mandar um Que desista Que cheque Enfim Começa Começa a chuviçar de leve E de repente também você escuta um barulho de trovões Parece que vem uma chuva mais pesada pela frente O Draco O Draco apresenta O Draco apresenta um novo plano pra vocês Olha o novo 20 aí que eu vou apontar no mapa Nosso mesmo Senhor Senhor que? Me dá chamba Muito bem Você é o chamba Mais ou menos Mais ou menos nessa costa aqui Onde o barco de vocês tá atracado O Draco ele completa dizendo Que essa altura o Yoda já deve ter dado cabo do Vandame Sim filha da puta, desenha no meu mapa mesmo Obrigado O Draco O Draco O Draco O Draco Começa dizendo Bom O Yoda a essa altura ele já deve ter dado cabo do Vandame Provavelmente ele deve estar avançando em meio ao deserto do Chile Eu tenho Eu vou fazer o seguinte Vocês estão vendo que tem uma base aqui perto Certamente os soldados já estão se mobilizando Em meio ao Chile abaixo Enquanto vocês vão pegar eles desprevenidos Com a chuva que está chegando O terreno vai estar um pouco estranho Mas tome cuidado que eles devem planejar algumas armadilhas Eu vou nessas outras cidades Pra ver se encontro alguma coisa sobre pesquisa Ou algo do tipo Sobre planos Enfim Mas se preparem Essa é só a primeira parte Será muito fácil derrotar eles enquanto eles estiverem no nosso território Mas depois nós teremos que atacar eles pra cá E ele aponta a Argentina Então basicamente o que ele fala pra vocês é Vamos lutar agora Mas mantenham as energias de vocês Porque muito em breve Lutaremos uma luta mais difícil na Argentina Caramba Ele aponta o local desligado pra vocês no mapa E pede pra vocês descansarem o quanto antes E que vocês partem em 3 horas Pra ir fazer essa emboscada nos caras Então você tá de parabéns viada Quem? O Leandro tá de parabéns Ele tirou o valor máximo aqui no Dada Que ele rodou Leandro? Tá viciadado mano Viciadasse esse Dada Bom Esse viciou no cacete Alguém 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 O personagem quer perguntar alguma coisa pro Draco Quer fazer uma organização Alguma coisa? Eu quero chegar Senhor Quem vai primeiro? Pode ser primeiro Senhor Deixa eu fazer aqui o perguntador Vai ser Nós Contra todo mundo? Não vai ter 1 unidade de reforço? Não senhor Vocês Eu quero ver o valor de vocês Mas fiquem tranquilos Pelo que eu sei O teste que vocês vão passar não é muito difícil Tem um homem Na verdade É uma espécie de venda Ele é um homem que vem Vagando pelos campos de batalha Em meio às guerras Procurando aqueles que sobreviveram Guerreado de novo Ele vê gosto no sangue dos outros Ele vê gosto na batalha Ele já deve ter passado por lá essas zonas Mas muito provavelmente Que vocês o encontrem Vocês não encontrarão um exército muito numeroso Apenas um cara Muito bem treinado E eu quero que vocês cuidem dele Porque Sinceramente Eu não estou com muito saco pra isso E eu não quero ter que cuidar dele Pra depois vencer pra cidade Então tomem conta disso pra mim Vê se não morram por favor Eu não quero ter mais trabalho do que eu já tenho Ele acaba ficando um pouco impaciente Com a demora de vocês Então vamos, vamos, vamos Não, mas ele não quer apressar Ele se irrita naturalmente com a demora Lembram O Eric não vai estar Eu digo na nossa sessão Mas eu vou explicar pra vocês Quando vocês estavam esperando o Yoda Na outra taberna Ele estava também puto Porque o Yoda se atrasa Então ele não gosta de demora no geral Não é que ele está puto com vocês Basicamente isso Ounks 確か Tudo pra dar lá na cadeira Eu acho que tem que estar na pressão Caralho Caralho Tô 0-3 Seriously?! Pô, seria o plotinho Arranque Eu estou fazendo o jogo inteiro Vocês querem fazer mais alguma ação ou vocês querem só seguir as ordens no braço? Vocês querem perguntar alguma coisa pra ele? Ah, o moleque queria perguntar alguma coisa, né? Eu queria perguntar pra baiana. Ah, pra baiana. Baianinha. 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 Tá o peixe, tá? Muito peixe. Vai fazer comida, vai, que a pessoa tá com fome. A gente já cozinhou aqui, ó, tá? Cozinhou? Ninguém falou isso, ó. Caralho. Ah, então não tem pergunta nenhuma não, então. Me perdi no tempo, cê é louco. Me perdi no tempo. Me perdi no tempo. Me perdi no tempo, Miguel Iguelido. Mano, então vamos ir a palavra, hein? Que pasta, ué. Que pasta. Bom, quando vocês... Que hambre. Quando vocês vão seguindo o caminho que o Baraco apontou de novo, vocês vão descendo pro Chile, assim como o Yoda havia planejado. Então, quando vocês desembarcaram aqui, vocês vão descendo em direção ao deserto. Quero, deixa eu montar o bot. Aqui vamos. Não. Quando vocês vão descendo, vocês veem, na verdade, outro terreno. Calma aí, deixa eu colocar. Me tirou a rocha, oi, man. Que falto. Calma, calma, calma. Calma, que tem que colocar. Mais ou menos, eu vou desmanhar. Como o que é? LICANITO. Mano, é muito difícil eu acertar uma cauda Com esse merda aqui, esse merda aqui Do meu lado aqui, na minha cauda aqui Pra mim, tá aqui pra mim Ele tá lá em baixo Negra, negra que te quero rosa Negra presuntuosa Quando vocês chegam no local que vocês deveriam estar Vocês encontram um inimigo muito peculiar Rodem testes de prescripção pra vocês entenderem o que tá acontecendo É D20 mais espírito É D20 mais espírito Aceitei D20 mais espírito Vou tirar 18, se liga 17 quase 20 Quem me tá pisando nos talones Música de batalha para RPG Play Sem copyright Sem copyright Até agora eu sou maior Não, não Você tem 0 de espírito, viado Bom O que que acontece Tá bom O Juan Carlos Bodote O 9 Por que que eu rolei mais 8 Peraí que tá errado que eu fiz Tá bom Pedro, foi um 15 O diegão, você não rodou não viado? Era pra fazer o que? O diegão nem ta do jogo mais, foi de nanas D20 mais espírito O que? O diegão não ta mais no jogo? É mais espírito, espírito como? Tem quanto de espírito? É espírito, tem oito de espírito Oito? Sim, oito de espírito, então ele tem menos dois de espírito Ah tá, muito obrigado, eu tenho menos um Pô, eu tenho de dois Parece que a gente tá na frente É menos um Eu não consigo entrar nesse bagulho Pô, 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 pô Alguém roda um dado pro Carlos aí? Roda um dadinho Roda um dadinho Menos um Papai aí, com o motes Pô, o Carlos teou dois O Carlos O Carlos O Carlos foi tentar perceber alguma coisa Ele só continuou na naturalidade Hum, uai, churro E a gente com uma troca no olho dele Então você morreu, velho Neste bagulho Bom, quando vocês rodam o dado de vocês Vocês atiçam os seus sentidos Vocês se deparam com um homem Ele, na verdade, é mais bestial do que um homem Ele se assemelha muito ao nosso cara amigo elefante Só que, diferentemente do nosso elefante Ele é um animal mais completo Digamos no sentido de Serocidade Vocês se deparam com essa imagem Calma aí, se vocês quiserem dar zoom Eu acho muito zica, calma Ou pode mudar um pouquinho também A imagem de vocês Sim A gente comenta O Rob Lute, tá O Rob Luciano E Quem comenta a imagem Só que o Rui consegue Eu consigo Caralho, eu sou muito poderoso Mas dá pra dar zoom Dá pra dar zoom O Silendo Mano, o que você engraveu? O Silendo Tu titula pra dar zoom O Silendo Oi O Silendo O Silendo Mirek, eu arquivo o The 20 Puta que pariu velho Galera, eu não tenho personagem Ah, então, né Pedro Se vocês querem desenhar vídeo seu porra Eu desenhei Eu só não te mandei Tá no papel aqui Ô, Carles Inviar em HTML É PNG. Agora tem perna, Cauê. Vocês estão em linha. Pode desenhar, seu fina puta. Tem perna no peru, assim. Qual é o seu tamanho? Qual é o seu tamanho? Qual é o seu tamanho? Qual é o seu negócio? 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 Qual é meu negócio? Eu tô comendo, olha isso aqui. Qual é o seu negócio? Quê? O Ericão tá fazendo um... Qual é o seu negócio? O Ericão tá fazendo um... Mas tá faltando o Carlos? Ele não pode desenhar o boneco. Pelo caso, o Carlos pelo pelo ele tem boneco. Ele tem boneco. Gerva, tu vai pegar bolo. Pera aí. Fala o nome de um anão de One Piece Tá lá no chat de One Piece, moleque do Carlos O Carlos Bodoc, viado, é o anão É o que, perdão? Tá lá no chat de One Piece o personagem do Carlos Ah, pode pegar, eu tinha visto E bota alguma coisa pra simbolizar o Pedro, foda-se Eu tenho um negócio de zica aqui pra simbolizar o Pedro, calma Ok Deixa eu te perguntar, que horas são? Na vida real? É o musiquinha O cara não tem relógio em casa Ó, o Pedro vai ser esse cara aqui, olha como ele é marcante Chama Tá vendo? Caralho Sou um nenano Já podem rodar a iniciativa de vocês, por favor Ih, que é Iniciativa? Aqui deu a página não encontrada, aí é foda E esse aqui é... o editor de quê? D20 É o D20 mais a sua D3 Lembra aquele número que a gente botou lá na ficha de iniciativa? Mais aquilo Ô Lucão, Lucão, meu pai já não encontraram aquele negócio Hum, hum Eu vou ver se eu consigo aqui, calma aí, um convite pra você D17 Calma, deixa eu ver se eu convidar ele também Calma, eu já achei aqui, cara, quem eu sou Ah, você tem menos um de iniciativa? Eu tô com o 14 Pera, é modificador de D3, não é? Calma aí, pode colocar essa imagem aí Pera, eu cipado roguei o dado errado A taxa de mortalidade para a taxa de mortalidade, olha a taxa de mortalidade, olha a taxa de mortalidade Ih, que pálta, güey Eu tô anotando a ordem, por enquanto Certo, sim senhor Tem range em 17 Certo, o que vocês estão rodando? Ah, iniciativa Destreza Destreza ou iniciativa? Iniciativa aí, destreza é a mesma coisa Pronto, viado Calma, agora o Pedro tem face, calma, calma Ô, Pedro aí, viado Roda aí, Pedro Mano, ele tem que ser o maior de todos, né, viado, calma Mano, esse o que tá montado é o quase 2, será que ele tirou 0, né? Esse é o um, fica bolo, pô Calma aí, tô noia Mas vocês querem, vocês querem que eu fique 0, vocês querem que eu vou, eu tirei o ocean Mano, você fala do, você fala do que também vai ser pior, seu filho da puta Mano, o Juan Carlos Bulldog Mano, como que você tem mais 8 de destreza, o Juan Carlos Bulldog? Como assim, mais 8 de destreza? Mano, você tá lá em cima no chat, viado Não, tava errado Não era isso Qual é? Você tá lá em cima, viado Meu último teste aqui foi 11 Certo, tá bom, então o primeiro vai ser... Falta o Kito, o Carlos e você Da puta, eu tô anotando a ordem Ah, tem, 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 mas rende-se, rende-se, rende-se Por que que o Eric rodou de novo? Pô, Deus, agora o Eric é o primeiro Não, o primeiro era o Diego, depois vem você, depois vem eu, depois vem o Carlos, depois vem o Juan Carlos Bulldog e depois vem o Eric Juan Carlos Bulldog e Mariátegui, olhe Alguém roda um dado aí pro Carlos, enquanto ele não tá aqui no Roll20 Não, eu rodo o... ele se protege Carlos, qual sua modificação de destreza? Os destreza? É É mais um Eu tenho mais um Eu tiro 11 11? Ele empatou com o Pedro O que que eu faço? Vê quem tem mais destreza, quem tem mais destreza É... Joga já que empurra Ele tirou o dado maior Não, mas os dois empataram É, quem tem mais destreza, joga em porra Eu sou assim Quanto você tem mais destreza? Eu tirei a miss do seu QE Por favor Tenho zero Ih mano, tem muito O seu boneco tem quanto de BC? O seu boneco tem quanto de destreza, Leandro? Tem... tem... menos um Não Não, no número total, amigão Nove Tá bom, sua destreza é maior do que a do boneco Tá bom, sua desvulga, Takaway Tá bom, sua desvulga, Takaway Certo? J-Joy Carlos J-Joy Carlos J-Joy Carlos Juan Carlos J-Joy Carlos Quanto você tem destreza? Eu tenho 10 Tá muito legal o celular, não é o filho da puta? J-Joy Carlos 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 Não, mas quanto que é a sua destreza, não o modificador? Um. Peguei um. Não, porra, o número tá dez, tá um... O número, não o modificador. Ah, o número. O destreza é a florezinha? É, isso. Tá doze. Então é o card. E o que toma o card no rodo vai ficar puro, tipo. Eu sou os enanos. Eu sou um enano. Eu sou um enano. Eu sou um enano. Eu sou um enano. Peruano. Eu sou um enano. Eita, tá errado? O Carlos tá na minha... Tá em cima de mim, não é que o Carlos tá em cima de mim. Que isso, Guilherme? Vamos lá. Carajo, você vai comer com essa? Puta merda. Amorzão, por que você não usa o bagulho de turno? Por que eu ainda não aprendi a usar. É só clicar. Eu tava ocupado fazer uma história essa semana. Clica aí. Mas eu fiz todas as fichas bonitinho de vocês. Coloquei as imagens em cada momento. Clica aí. Clica, é só clicar. Clica aonde? Banco de turnos. Onde? Onde é a... Mari, te convoco Mari. O guardiã do ouvinte. Turn order. Aceito, turn order. Oi. O que que eu vou te falando? Eu já comi já. Você quer que eu te mostre pra onde fica? Por favor, parça. Olha, eu vou ter lá, rapidinho. Parça. Por favor. Sim. Sim, irmão. Aqui. Oh, olha ele aqui. Peraí que eu tô aqui no primeiro. B, sai e entra da cálpia, se carrega. Vai. Essa tela não tá carregando. Não tá carregando? Não. Não. Sai aí, tapidão. Peraí. Nossa, travou tudo. Ai, que bonitinho. Deixa o notebook dela, tá? Vai te bruxo. Potente. Bom, vamo começando enquanto isso, depois a gente resolve isso. Pode ser? Pode ser. Vamo lá. Então o primeiro da ordem é o Aravi. Que bagulho! Peraí, vocês usaram dando de iniciativa? É, você não rodou, você ficou útil. Aravi, Tatsumi, Zoe, Saini, Flávio... Vou pegar a bola. Rodou aqui, Peter e nobre. Posso rodar, meu? A gente já tem haki, já sabe usar ou nada? Não senhor, nada ainda. Vocês nem tem ciência do que é o haki ainda. Tranquilo, então. Ainda precisa? Ainda precisa? Ainda precisa? Sim, só tem esse cara Depois você testa isso B Depois testa, a gente faz isso depois Depois a gente faz, brigado amiga, depois eu faço Beleza, eu quero andar até essa moita aqui pra tentar furtivamente sem ele me ver pra dar um golpe de surpresa nele depois Tá bom É Pode derronar um dado de destriz aí pra mim, por favor Bota o card no estadio Ah mano, não 3 Toma um 6 Ô Diego, você tá balanceado né 2 mais 2, 3 mais 3 Caralho Diego Que cara forte, viado Mano, que cara Que sutil, eu saí pulando correndo, gritando Você pode mexer seu boneco Não pode? Não Você não consegue mexer ele? Não Ô Kitamukai, você quer desenhar mais não, viado? Não, eu tô tentando mexer o mapa Ó, você não consegue mexer ele? É que pra mim tipo Eu não consegue segurar ele assim e botar assim pro centro Pra mim tipo, ele tá aqui ó Não consigo ver Não, antes você tava mexendo o boneco de vocês Eu consigo mexer o meu aqui ó, tava falando Eu não consigo mexer o meu não Eu não consigo Eu não consigo, eu dei atenção pra você ó, cadê? Eu consigo mexer aqui ó, eu não consigo Então Pô, só queria dar ADM velho no meu grupo Então, ô Diego, eu coloquei pra você conseguir mexer, viado Eu tô aqui, selecionar mover Eu tô clicando em cima do boneco e não tá dando nada Tenta mexer com as setinhas do mouse Setinhas do mouse? Ou setinhas do teclado, pergão Nada Eu não consigo nem selecionar a imagem E você Kitamukai, você tá conseguindo mexer? A minha não Ô Diego, tenta você puxar a imagem, tenta você puxar, Diego Aqui ó Clica naquele bagulhinho lá e puxa a sua imagem, tá vendo? Calma aí Deixa eu ver, eu tenho a... Você consegue? Não Bom, enfim, rapaziada, algumas pessoas nasceram com privilégios e outras... Aqui Diego, você tá vendo minha tela? Não, eu tô, eu sei como é que é Não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô puxando, não tá indo não Será que o Diego não tá embaixo do mapa? Não, não chega Mas nem sentido, né Calma Eu vou tentar colocar você de novo, pera Coloquei outro você aqui, ó, calma Eu também não consigo me mexer, não Ixi Eu também não Ó, eu mexi... Não, você consegue se mexer, seu... Porra Ó, eu coloquei você de novo, tenta se mexer de novo Dá não, coiso Ah, é foda Então, aponta pra onde você vai que eu mexo você O Leandro consegue se mexer Ou, eu imagino que o Pedro também não conseguiu se mexer, né? O máximo de... O máximo de movimento é... 27 feet? 7 Então, digamos que você andou 7 feet, certo? Caraca, mas tá longe, filho Aqui não, não, Diego, o máximo é... o máximo seu, se não me engano, é 15 Quantos metros são? 30 30 Ô, 30 feet, não sei quanto que metro não Caralho, tipo... Quanto? Aqui é 30 feet a distância Aham Não, não, tipo... Não, o seu... Não, o seu movimento... Quanto que você anda? Aham O meu movimento ele é de humano normal, pô É... 9 metros? É 7.5 7.5, então você consegue andar 21 feet mais ou menos Tá Então você consegue andar, você chega até aqui Mas você não... você não chega furtivo, ele vê você passando Ah, tá suave Então você tá aqui agora, é aqui que você quer ir, né? Isso Tá Vocês, quem mais quer fazer ação? É... Segui na ordem agora, é o Arabe Não, é o Tatsune... Não, isso sim, mas é a ação do próximo, eu falei errado Ah, tá Cara, eu vou... E pra... eu vou... vou pra linha de frente Tá bom Aonde exatamente? Eu vou andar, calma aí Tá bom Bom, quando você chega bem perto dele, você acaba ficando um pouco meio abalado Roda um teste aí de... de resistência de espírito, pra ver se você não fica com medo Eita O próximo já vai pensando na ação, por favor É você ou o próximo? Ah, já sou o... não, o próximo depois de mim, o Bobão É você Eu T7, ok Tá bom, então você não fica menos lutado, você tá tranquilo, você tá... take calma A próxima coisa... Eu vou jogar um pouco com ele A próxima coisa que ele vai fazer, ele vai dar uma... ele vai provocar você Então ele vai fazer um... um... uma... uma perícia de... de... é... perdão? Ele vai fazer uma perícia de intimidação, pra ver se ele consegue intimidar você, de alguma forma Quando vocês estão intimidados, vocês estão com medo Então quando vocês estão com medo, vocês recebem desvantagem nas ações de vocês Então no turno você pode escolher, ou fazer a sua ação, ou tentar ficar mais calmo E aí vocês rodam testes de resistência de espírito, beleza? Beleza Tá Na perícia de intimidação, ele tem mais 7 Então vai ser dou 1 de 20 mais 7 Vinte natural Mano, você tá em choque Ele... tipo assim... ele... 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 ele tava encolhido Ele ajeita a postura dele, e quando ele levanta assim, ele tá de pé, você vê que ele é muito maior que você Ele é maior do que ele... ele é maior que qualquer outra pessoa na circulação Ele deve ter cerca de 10 metros E a espada dele É mais ou menos do seu braço inteiro E ele é muito grande E ele parece ser muito forte E você fica em choque, simplesmente Agora é você Lucas Sou eu? Vai dum gás Eu posso andar 15 metros Quantos feitos isso dá? Você faz vezes 0,3 Não, a cada 3 você pode andar Mais ou menos uns 45 metros Viado Eu quero Vim de frente com ele Eu quero vir de frente com ele Que eu quero dar tipo um chutão na cara dele Quero vir Gingando, parça, para dar um chutão aqui Girando na cara dele Tudo bem, então você quer vir mais ou menos Pra frente dele, tipo aqui assim Eu vou mover você então Então você está mais ou menos aqui, certo? De fácil Não tem como andar na diagonal, hein, Carzon Lembra disso Eu tenho que Não tem como andar na diagonal Você me descreve exatamente a ação que você quer fazer Viado Ele é muito alto, não é? Muito Eu quero chegar, tipo, dando aquela gingada, parça E eu quero Vim Pulando um chut de cima pra baixo Viado, pra pegar na cabeça, assim De cima pra baixo Tá bom Tá bom Roda o seu negócio A partir do seu Da sua técnica da classe É uma lembrança destreza ou força da sua? Força É força? Então roda um D20 mais força Tá bom Você acerta, mas por muito pouco Você, tipo assim Você quase não acertou ele Ele é muito alto Você teve que fazer muita força pra pular E você chegou muito perto de errar Então roda o dano aí pra você ver Quanto você tirou de dano dele Você sabe que é, tipo Um dano do Da classe Sim E um dano da raça, certo? Sim, sim, sim Calma aí Deixa eu só precisar Colocar um dano da raça Você emburriu o ataque com a eletricidade do Mink? Ah, viado Eu não falei, mas teoricamente Ah, viado Você não falou, né? Então vai ser só o dano da classe Tá bom É um D4 A próxima vez você fala, viado O cara ficou tristíssimo Qual que você faz com os caras, Cauê? Quato de dano Eu aceito Mano, você acerta ele E ele E você vê que ele não fez nem cócegas Não fez nem um arranhão Ele olha pra você e fala Coelhinha é insignificante Eu vou fazer um bom sopado da sua carne Não vai restar nem os ossos Uau Quem que é o próximo? Uau Eu te mandei um disparjard Agora é o Carlos Calma, calma Calma que eu esqueci de colocar o Carlos O Carlos tá aqui, viado Calma Ele tá aqui, viado Ele tá aqui Relaxa, relaxa Ó Toma Vai Tá Eu posso andar até ele, certo? Mas só que eu ainda não tenho arma Eu tenho? Tem, você pegou as suas armas Você tem, se eu não me engano Você tem duas katanas, né? Duas espadinhas e um panda Certo Tá, eu pego Vou tentar andar até o lado dele Lado esquerdo E tento dar dois cortes na perna dele Tá, você vai andar pra cá, certo? Aham Então tá bom Movi você Como que você vai tentar cortar a perna dele? É, dá dois cortes Tipo, não cortar literalmente Tipo, pra decepar Mas cortar só pra deixar o arranhão E tirar o movimento dele Deixar ele desabilitado Tudo bem Roda aí o dado com a sua força Pra ver se você acerta Mais sua força Calma aí Deixa eu ver minha força Ele já tá aqui? Minha força é 3 Mas Minha força? Minha força é 17 Mas só que aqui no cantinho Tá, teste de resistência Tá igual a 3 Minha força Não, é só sua força Sua força é mais quanto? Minha força? É 3 A força não? É, né? No caso, eu ia É 3 Minha força é 3 E 17 Então tudo bem Então roda o D20 Mais a sua força Roda aí, Lucão Papai Ernest é desprovido de dados Caralho 19 Pegou bem O seu golpe acertou Pegou na perna dele E aí? Agora o Lucão Roda o dano Do bagulho dele Que é 1 D4 Pra cada espada Ou seja Roda 2 D4 5 de dano 5 de dano 5 de dano 7 Agora o próximo Eu vou tocar a minha ocarina mágica Você tá transformado Ou você tá normal? Não, eu tô Tô transformado Tá bom Eu vou tocar a minha ocarina Eu vou tocar a minha ocarina Deixa eu pegar ela aqui Vou tocar a minha ocarina Deixa eu pegar ela aqui E vou fazer um teste de enganação Certo Certo Se eu não me engano É com sabedoria Que isso acontece, né? Enganação? Não, enganação é espírito Enganação é espírito Peraí Tô operando Não, 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 não Vou fazer persuasão Vou convencer ele a parar de atacar Com a ocarina Caralho Numa música só Que isso, velho Fica louca de capoeira Aó A gente tem o nível mesmo? Nível 2, né? Ai, ai Pana, calma Tu vez que o loucau em ataque Imagina essa música aí, mano 22 22 22? Isso aí 20 natural O cara desiste da vida A gente começa a jogar xadrez com ele A gente vira um amigão Persuasão É um teste de espírito, certo? Então ele vai fazer uma resistência Ele vai tentar resistir a sua persuasão É, Pedro Eu acho que 24 é maior do que 22 E ele não cai nessa história Ele faz assim Parar de atacar Jamais Eu sou um guerreiro Diálogos profundos Ah, se foder Ah, capa coquinho, seu trouxa Eu vou cagar você Ah, se foder Ah, que verme Só não deu certo mesmo Só não deu certo O próximo é o Eric Eu soube que teoricamente deu certo Ele prestou atenção no que eu tava fazendo Eu entendi Mas o próximo é o Eric Mano, cês vejo o Eric Mano, cês vejam o Homem Peixe assim Gordão Ele aproxima as mãos assim Mano Ele respira bem fundo Ele puxa a sunguinha assim Pra entrar bem no meio da bunda assim Dele assim, ó Mano E chegar assim na frente desse cara E falar Mano, só chega assim Dá dois pisão assim E falar Essa merada chotei E tipo Empurrar ele com as duas mãos assim Fortaço Tá ligado Certo Roda É mais força isso, né? Eu acho que não Não? É soma com o que? É força ou destreza, não é? Não tem nada dizendo aqui Você fez a classe de dificuldade da sua classe? Oi? Você fez o CD da sua classe? Que que é isso? Eita, viagem É culpa dele, mestre Ai, ia Faleu Uma com força por enquanto Vai, faz mais força É que aqui tem proficiência Mais dois Tá bom Então soma com a sua força Mais dois É que eu tenho zero de força É, então Só soma mais dois Não, pô Somo zero Zero mais zero mais dois Justo Seu ataque pega Ele dá dano de compulsão Aham Certo Certo Você pode Você pode rodar o dano agora O dano do seu ataque Ele especifica aí? Roda Um D4 Enano Vem 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 Vem, ó Vem, ó Vem, ó Bom, ele pega Ele se afasta um pouco assim Mas você vê que ele não ficou abalado Ele se recompõe, se levanta e fala É que nesse ataque é pra derrubar É pra derrubar, sabe? Deixar o inimigo pra unir É porque ele tem meio que um negocinho Que reenhe a compulsão de sangramento Ah, tá É que você não sabe disso, né, pô Aí, né Ó, pode dar uma pesquisa aí Mano, eu empurro ele aqui Eu fico assim, ó Por que ele não caiu? Por que? Por que ele não caiu? Você pode até conferir lá no livro do RPG Ele tem um treinamento chamado Robusto Não, eu tô ligado Eu já vi esse bagulho Eu li o bagulho inteiro ontem à noite De boa Então, então ele não cai Ele só toma o dano E isso ele compõe assim E fala Seus truques baratos não funcionarão comigo Let me see Agora é a porra do Kito não cai A porra do Kito não cai Posso dar duas técnicas no mesmo turno? Não Você ainda não tem um lance de ataque extra, né É que tipo, eu tô vendo aqui no meu nível 1 Quando eu vou fazer o deslocamento Eu consigo usar uma técnica pra poder me deslocar ainda mais Sobre o... É que você perde seu turno de ataque, não? Ai, não sei, velho Não nisso aqui Tá bom, então eu vou usar isso, então Vou usar só o ataque mesmo Tá bom, vai lá Pô, eu não consigo mover o boneco Vou fazer uma sete, peraí Faz uma sete que eu movo ele pra lá Ah Ó, eu vou correr pra cá, tá bom? Só tipo, jogando aqui, ó Só retindo aí, só tipo reto aqui, ó Até o boneco Então deixa eu afastar os outros bonecos E agora eu vou estar bem do ladinho dele, cara Tá todo mundo em frente a ele Menos o Araque Tá, então daqui eu vou tentar... Eu vou querer mirar bem aqui, ó Sabe, aqui, ó Perto do esôfago dele Não é esôfago, é esse músculo aqui, ó Do pulmão Tá bom, certo Diafragma Diafragma, eu vou dar um soco no diafragma dele Certo, tudo bem Como é que foi isso mesmo? Mas vai rodar um D4 mais a sua força Um D4? É uma técnica ropuxique ou é só um soco minimal? Não, a... Não, não é só coxique, não É só nível 2 que eu pego Tá bom, então é um soco minimal Roda o dado mais a sua força E depois se você aceitar, roda o dano Um D4 mais a força? Um D20 mais a sua força Tá, um D20 mais a força que é 4 Caralho, 21 natural Se o ataque pega, agora eu rodo o dano aí pra eu ver Que é um D4, né? Exatamente Um D4 mais 4 ou só um D4 puro? Um D4 puro Tá Mas, né, você tem o martelo de guerra, não esquece disso, né? Não, o martelo de guerra é do Leandro Eu tenho Uau, o Leandro tem? Tudo bem Vamos lá Porra, cara, eu achei que era o seu Não Você acerta o soco no estômago dele Apesar dele ser muito grande Você teve que pular e bater o mundo do tempo Pra você não conseguir alcançar ele Depois que você dá esse dano Ele nem se te volta de dentro Ele só fica parado E agora é a vez do Leandro de novo, né? Então, não, perdão Agora é o Diego Beleza Só uma pergunta Esse negócio aqui é uma árvore O que? O que é uma árvore? Eu quero dar uma investida Usar uma investida nele Então eu venho correndo em linha reta E eu uso o meu bastão de apoio E a gente dá uma voadora de dois pés no peito dele E empurrar ele até essa árvore aqui Certo Pode um D20 aí, por favor Tá Mais atletismo Pode somar seu bônus de atletismo Se você tiver Atletismo? Pode ser Sim Ah, então é mais Qual que é a altura dele? Só pra saber 10 metros já a altura Tá Foi quase, viado Foi quase Mano, não Não Viado Na hora que você vai subir no seu bastão Você acaba se empolgando E erra o tempo E agora você tá em cima da árvore Você acabou em cima da árvore, viado Mano, não, velho É um sniper americano, viado Ah, velho, desiste de jogo, velho Agora, agora eu amo, valeu Cara, eu tô pertinho dele Eu tenho o martelo e dou a martelada, tipo, aqui do lado dele Tipo, assim, no, ah, entendi, tipo, na, na, aqui, entendi, beleza É, tipo, aqui do lado, eu perdi a coisa É, um pouco, um pouco embaixo da tucela Ah, bom, isso Pode um D20 mais força e se pegar, outro dia Perdão, você vai pra qual lado? Você vai, tipo, pra cá Ou você vai pra cá Pra direita Direita dele ou sua? No, onde o Lucão tá? Perfeito Caralho, escrito, viado Pode rodar o dano aí Caralho É o dano máximo Ele dá o dano máximo Ele dá o dano máximo nos dois dados? Ou ele dá o dano máximo? Não, é o dano máximo, é só o dano máximo É o dano máximo Do nada Ah, tá, ele dá um dado mais o máximo Beleza, roda um D4 aí Um D4? Cinco de dano, toma Cinco de dano Certo Você acertou o golpe E agora que todos vocês estão no raio dele Menos o O Aravi E o E o anão Ele vai fazer o seguinte Ele vai Ele vai tentar Meio que Como que eu posso dizer? Ele vai Ele vai usar Uma técnica E depois ele vai ter Uma ação bônus Ele vai usar então Uma técnica de intimidação Pra tentar intimidar todos vocês Porra, Leandro É verdade, você tava intimidado Você tava Você tinha que rolar com desvantagem Mas tudo bem Então todos vocês vão rolar um dado De intimidação agora Você tem que superar o dado dele Intimidação é o que? Intimidação é espírito Nossa, pai, deu muito bem então É um de vítima espírito? É um de vítima espírito Tá bom Pra ver se vocês não ficam intimidados Vinte e dois E cadê o dado dele? Ele já tá intimidado, bobão Não, não vejo Dezessete Ele já tá intimidado, você não roda Ah, tire onze E cadê o dado dele, porra? Quatorze, onze O dado dele foi dezessete É, eu rodo lá em cima Por que mais? Caraca, o cara tem muito espírito Não é que ele tem muito espírito É que a proeficiência De intimidação Certo, todos vocês Sem exceção falharam o teste Então todos vocês agora Estão intimidados Todos E como ação bônus Ele vai usar uma técnica Chamada TK Ele vai indigencer o músculo doido Não vai conseguir fazer mais nada Além do próximo turno, né? Nossa, o cara tem gol que chique, velho Pô, essa desvantagem E quanto? Com cinco Desvantagem, você roda dois dados E você pega o menor número deles Como você tem que ter a proeficiência E tinha que fazer? Não, você não tinha que fazer nada Porque eu contava no range dele Sou eu? Enfim Eu tenho que rodar outro teste agora? Você tem que rodar dois dados Pra ver Você pode fazer o seguinte Você pode tentar ou sair Da intimidação dele Ou você pode rodar um dado De desvantagem com a sua ação Eu quero tentar sair da intimidação dele Tá bom Você tem que tirar mais do que dezessete Que é o primeiro dado dele Pô, mas a gente vai sair nunca Eu tirei dezessete Não, velho Empatou Empatou quando você vai sair, Coison Empatou, sai Então eu perdi a minha ação Por sair dele, é isso? Exatamente Mas você não tá mais intimidada Certo Deixa eu ver quem é o próximo Calma O próximo é o Carlos O Carlos tá intimidado também Tá Aí eu tenho que tirar Menos espírito? Você roda um teste Mais a sua preficiência de espírito E se você Se você tirar Dezessete ou mais Você sai da Da intimidação Tá Então é um D20 Menos um Quem é que vai tirar pra mim? Mais espírito D20 mais espírito Não, de espírito De espírito eu tenho menos um Você passou também Você saiu da intimidação Caraca É muito bom que o O Carlos tem trilha sonora, tá ligado? Acho assim, muito insano Eu tenho medo só de ouvir Que é o melhor do Carlos Agora é que? O Carlos Bodotti? Sim, é o meu Carlos Bodotti Sou Joe Eu vou Cantar uma música Para Convencê-los Eu queria um bardo Que eles não estão intimidados Para Encorajá-los Tudo bem Roda o teste de espírito Mas você tem que tirar Mais do que o dado dele primeiro Não é, só de fazer Conta de vantagem, não é? Sim, não, não, não Ele não estava no riso da intimidação Ah, tá Eu tenho que rolar um teste de espírito? Sim Para ver se você consegue É um D20 Mais o espírito Tá Mais um modificador Isso Isso Com certeza Menos um Eles são foda Ele tirou menos um mudado Não, tirou 17 Não, calma Tirou menos um mudado Deu ser foda Então a gente tem que tirar Lá do mundo Nossa 17 Bom 19 19? Foi um 20 na final Todos vocês Retomam a consciência de vocês E vocês montam mais intimidades Basicamente é isso Que foda Esse é o poder do bardo Agora é o pt Agora é o pt Agora é o pt Sou eu? Ah tá, perdão Mano Eu quero chegar assim Mano Fazer posezinha assim Do box assim Gordinho assim Mas eu Tá ligado? Mano Com Com Soco vazio Que é a habilidade Soco como? Vocês vão ver Pego a umidade aqui do ar Tá ligado? Que tá bem úmido aqui Tá ligado? Tá ligado? Tá bem úmido aqui Mano E meto ali Socos 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 Perdão? Quem tá no nível 2? Então Mas eu acho que vocês não ganham De gosto no nível 2 Habilidade? Você falou? É Vocês não ganham Vocês não tem como Pode rodar? Roda galera Roda o dado Então seja rodado pai Galera No hero foge Não tem ocarina Então eu vou botar a flautinha Tudo bem Sem problema É a mesma coisa Quando você vai Bater nele Por causa do tecai dele Que ele tava em Regency Quando você vai Não soca nele Porque o braço Acaba voltando E você sente que Ele tá acumulando Uma energia muito forte Dentro dele Então você soca Mas o soca É quase como se fosse Repelido Como se ele era Repuxa e te asso Você soca e volta Basicamente é isso O próximo é o nobre Mordeu A porra do Supremo cai A porra do Supremo cai Vai Kito Então eu quero Eu já tô perto dele Então pra eles me deslocarem Sim Então eu quero só tentar Dar um chute No joelho dele Pra ver se essa porra Entra pra dentro Assim ó Certo vai lá D20 mais 4 Pegou Agora rodo Deu 4 Deu 4 Peraí Ah você tem mais 4 De força Aham Sei lá viado Você não tinha mais 4 De espírito Não Espírito tem mais 3 Como é que você tem mais 4 Em força Não faço ideia Só botei aqui na ficha Que eu ia pedir Agora Eu tenho mais 4 Em nada viado Seu único é 16 é mais 4 Viado Não Mas ele tem 14 de força Viado É isso que eu tava estranhando É eu tenho mais 4 Que eu também Não sai Ah então Então O modificador é mais 2 Amo Ali é até esse Ali é Esse de resistência Bobão Quando você for resistir Algo Você tem mais 2 Na jogada Então foi na verdade 15 15 de qualquer forma Pega Eu tenho Então eu tenho O que de força Não Você tem 15 De modificador de força Pô 2 De modificador de força Mais 2 Tá bom então Vou ter que mudar Ah eu acabei de fazer um bagulho Aqui Teste de resist Ah Nossa Fiz cagada Então, bobão. Você acertou, certo. O joelho dele não sofre nenhum arranhão, nenhum mínimo arranhão. O que ele vai pegar, ele vai fazer, como você tá perto dele, ele vai pegar você assim pela cabeça e vai dar um apertão na sua cabeça pra ver se ele consegue esmagar ela. Ele é o... Ah, não, pode parar. É a vez de vocês. Eu achei que quando eu tinha gerado seu turno era a minha vez. Mas agora é a vez de vocês, pode parar. É do Diego. É do Diego. É a minha vez de novo? É, porque eu achei que quando passava o kit era a minha vez, eu confundi. Tá querendo roubar, né? Tá bom. Vai Diego. Caralho, o cara é o dono do bagulho e tá querendo roubar. Olha que fato. Olha que safado, né? Vou aproveitar que eu tô aqui em cima e tenta já dar uma paulada de cima pra baixo nele aqui. Pular já da árvore, batendo nele. Isso aí, te viado. Vai lá. Por favor. Se você tirar um, eu vou dar muito pesado. Eu vou ficar muito feliz. De novo, mano. Mano, não. Hoje lá tá viciando. Mano, eu e o Diego, a gente tá na merda hoje. Caralho, velho. Elicão, você deu mais trabalho aqui. Eu só tirei dois, dois, um e quatro. Quando você vai... Buda não está contigo, velho. Mano, quando você vai dar um pulo... Mano, enfim, passa no meu olho logo. Me deixa cego, mano. Já tô mexendo. Mano, quando você vai dar um pulo pra tentar acertar ele... Você até consegue sair da árvore, mas seu pé acaba prendendo e você cai no chão, assim. Calma. Veio que você tá, tipo, assim. Eu caí em prone no chão. Sim, você cabe um pulo no chão. Que zica. Leandro. Agora tá, Dor. A natureza tá marcando. Agora o Leandro, viado. Tá. Eu tô perto dele. Eu dou uma martelada na perna dele. É o quê, perdão? Eu dou uma martelada um pouco abaixo do joelho dele. Certo, na percorrinha. Certo, tá bom. Levente mais forte, né? Vem. Ah, eu vou usar uma habilidade da minha classe também. Mais dois. Mano, que isso? Pô, dois. Três, um seguida é sacanagem, mano. Vem. 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 Mano, entra e sai da sessão, Diego. Entra e sai da sessão, velho. Vai lá. Ah, tá. Foi um bom. Foi um bom. Vai. Eu posso rolar duas duas. Só com a minha habilidade. Tá bom. Qual que é o nome dessa habilidade aí? Cinquinha boca, três. É treinamento de combate. Treinamento de combate. Certo. Tudo bem. Então você acerta... Tá bom. Você pega um dado maior e você acerta o ataque. Agora roda o seu dano aí. Tá bom. Peguei vinte... Vinte e um, velho. Aí eu... Isso aí. Tá bom. E como pegou, pela minha habilidade, eu... Eu posso tornar mais dez de dano ali, graça. Tá bom. É um de quatro, né? É um de quatro mais três. Mais... Não, é mais dez. Mais dez? Tudo bem. É. E mais um da outra habilidade. A minha habilidade tem três. Tudo bem. Perfeito. Cinco de dano. Bom dano. Bom, vamos lá. Você acerta ele, ele... Ele... Ele cai de olho no chão, mas ele não perde a chance dele. Assim, quando ele cai, ele vai... Ele vai tentar dar um... Um tapão em você pra você voar pra longe. Basicamente, é isso. Isso envolve também a platinha. Pera, eu tenho que falar? Perdão? Pera, que não ficou? Ou de novo? Não, não. Só para o que envolve força. Qual... Sua classe... Qual que é a sua classe resistência? Classe resistência. O CA. A classe é onze. Onze, então pegou. Ele acerta o... Ele acerta o golpe. E... No meio... No meio da... Da... Do tapa que ele vai dar, ele dá um tapa com uma aberta. E antes de te jogar pra trás, ele segura você. Ele é tipo de não apertão. E depois ele te joga pra trás. Ele vai ou não vai? Vai ou não vai? Não, calma aí. Meu dano? Não, o meu dano agora eu vou dar. Então eu preciso ver qual que é. Tomou seis de dano, viado. Cê tem... Caralho, Tom Jobinha. Vou te contar mesmo, hein? Os olhos já não podem ver. Ou... Cê tem quanto de vida, Leandro? Três. Quanto? Quarenta e três. Quarenta e três. Caralho. Que isso? Tem sete. Tem sete. Tem sete. Tem sete. Então o primeiro ataque dele. Leandro, depois que ele te agarra e você é jogado pra longe, então você tá aqui, mais ou menos assim, você sente um formigamento na região onde ele agarrou e onde ele fez aquele apertão, você sente começar a formigar. Muito. Como se fosse uma sensação de ardência. E como são bônus da classe dele, ele agora vai pegar o Kitha que tinha batido nele anteriormente e vai apertar a cabeça dele, fazer a mesma técnica. A minha? A minha cabeça? Sim. Exatamente. Pô, mas eu sou tão fraquinho, tão sensível, tão frágil. Cuidado. Só tirar 20 agora. Mas ficou bem. Quanto você tem que fazer resistência? Pera, 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 pera. Resistência? Treze. 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 Então não pega. Ele vai dar o tapão, mas quando ele tá ajoelhado ele acaba errando e acerta só o solo. Quando ele bate no solo tudo, vocês sentem o solo extremamente. Ele é muito forte. Muito forte. E é isso. Ele encerra o turno dele agora. Eu vou começar falando que eu quero usar uma habilidade da minha classe, tá bom? Depois do parque eu não falei. Sim. Eu quero usar a investida. Caralho! Eu quero chegar nesse cara. A investida funciona assim, ó. Quer que eu leia ou quer que eu explique com as minhas palavras? Explica com as suas palavras. Eu sei como é que funciona. Eu quero chegar. Eu quero chegar nesse cara. Calma aí que eu não tô. Porra, bota o papel de discoteca. Eu quero chegar. Como eu já tava aqui na ginga, vou usar a habilidade de eletricidade do Nick no meu pé, tá bom? Eu quero dar um martelo. Eu quero chegar na investida pra dar um martelo nele. O martelo é aquele chute aqui, sabe? Sei. Pra jogar ele lá naquelas árvores de trás. Pra jogar ele lá naquelas árvores de trás. E aí, o que é que fala? Que... Cadê, cadê, cadê? Pera aí, como é que é o martelo? Pô, martelo não. Perdão, a benção. Ah, bom. Vai se fuder, Pedro. Tô louco aí, ó. Não, é porque eu não tinha visto. Aí eu vi você dobrando a perna e eu falei, tá porra. Ó, ela vai ter que passar por um teste de resistência de força. Senão, ela vai ser arremessada. E aí, se ela pegar, eu quero jogar ele naquelas árvores. Se ele pegar naquelas árvores, ele toma mais dois DCs. Me dá uma vez. Então, você vai dar um D4 do Dano Normal, mais um DC do Dano Mink, mais alguma coisa? Tem que pegar duas árvores e duas D6. Tá bom. Vai lá. Pode rodar um D20 aí. Mais força. Mais força. Compreendendo, né? O Lucas tá jantando o cara na farol. A coelhinha do Quilombo vai explodir. Nossa, pegou muito, cara. Viado, você não pega. Inclusive, quando você vai dar seu chute, você até acerta ele, mas você não pegou a distância 7, então você não pegou a impulsão. Não, você só esbarra na pele dele e ele não sente nenhum... Nada. O cara manda um... Agora é o Juan Carlos Bodó aqui, viado. Ué, mas é o Carlos? Ah, é verdade. É o Carlos antes. Eu achei que o Juan Carlos Bodó aqui era o próximo. Próximo. É o Carlos, isso. Vai lá, Cardão. Bom, eu pego, sento no chão e começo a concentrar para ativar uma aura. Tá bom. Você tem que fazer um teste de espírito, né? Espírito? Sim. Se eu não me engano, o CD é 18. Ou seja, se eu tirar 18 ou mais, quero ver se você se concentra. Tá. É para mim rodar um. Eu tenho menos um espírito. Mais um? Então roda lá o botão. Menos. Menos um. Mais um ou menos um? Menos um. Calma aí, calma aí, calma aí. Não consegue. Você até senta no chão, mas você não consegue se concentrar. Agora sim o Juan Carlos Bodó. Vai lá, Juan Carlos Bodó. Juan Carlos. Foda-se. Dá um do outro lado. Pronto. Eu vou... Eu vou intimidar o cara. Uma canção foda. Tudo bem. Tá bom? Tudo bem. Bueníssimo. Dezoito. Dezoito. Não. É... Dezesseis. Bom. Ele vai fazer um teste de resistência para ver se ele cai na sua intimidação ou não. É espírito. Não, é por isso que eu falei. Preciso saber qual é a resistência. Ah, beleza. Ele tem... Deixa eu só dar uma conferida. Ai! Ele ganha mais 9. Caralho. O cara é muito quebrado. Que medo desse daí, Jado. É porque ele tá... Ele tá no nível acima de vocês. Ele não cai na sua intimidação. Você tenta intimidar ele. E ele só responde. Vem cá, tampinha. Pra ver se eu não te amassar uma porrada. Rapaz! É isso. Que que foi? Eita porra. É isso. É só... A jogada aí. Essa é a sua ação? Não, mas eu só tenho uma ação por rodada, né? É. Agora é o Peter, então. Mano, eu fico... Fico puto porque deu meu socão e voltou, né? Mano, eu quero chegar nele. Mildinho aqui. Mildinho. Mandar um ataque desarmado nele, cara. Certo. Deixa eu mandar ele aqui. Calma aí, só uma pergunta. A gente tá no campo? Num campo... Como assim? Tem grama, essas coisas? Não entendi. Bioma. Sim, vocês estão com uma planície. Não entendi. Bom, não pega. É, agora é o Nob. O último. Nob. Valeu. Só me pergunte, cara. O que é ponto de energia que tem aqui numa tabela? Quando você gasta uma habilidade, você tem por nível alguns pontos de energia. Quando você gasta uma habilidade, você consequentemente gasta pontos de energia. Tá, qual é que são meus pontos de energia? Quanto eu tenho? Quanto eu tenho? Tá. Você tem 8 pontos de energia nesse nível. Tranquilo. Ah, então eu gostei. Calma aí. Deixa eu ver o que aconteceu. Pericador. Aqui, achei. Vou tentar dar um suco no olho dele. Foi se pedindo. Por que eles roubam dados, velho? Porque eu tô gastando a sorte. Entendi. Vai lá aqui, pô. Rouba o seu dado aí. Deus é muito bom. Deus é muito bom, velho. Deus é muito bom. Deus é boníssimo. Você dá um pulão e você consegue acertar o olho dele. Agora vê o dano que você tirou. Por favor, Deus me dê quatro. Não tem mais nada pra somar? Você não tem, tipo, uma habilidade, alguma coisa assim? Não é que eu saiba. Três. Se eu soubesse tivesse, eu somaria. Agora então é o Larave. Quer dizer, pegou? Doeu? Doeu, pegou três, né? Vai, Diegoão. Hora de acabar com a Zika. Vai, Diegoão. Se eu... Eu tenho que gastar a ação pra sair do Prone? Não, hoje não, Diegoão. Hoje eu vou ser de novo. Você já foi... Você já tomou muito no cu. Not today, not today. Tá bom. Eu vou levantar, sacudir a poeira. E eu vou fazer o simples. Só vou dar uma paulada de cima pra baixo. É só isso que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero. Vai lá. Mano, o Kai vai chegar assim, ó. Que nem o Minecraft. Mano, três, três de novo. Diego, então. Diego, roda mais um. Só uma danada mais um, por favor, roda mais... Por favor, Diego. As ações do Diego tem que ser com vantagem, velho. Vou usar minha habilidade bom de briga e vou jogar outra data Caraca, cara que ele tá muito bruxo, cara Ô, mano, Diego, mais um aí, viado, mais um aí Bora, Marinho, confere aquele primeiro lá Agora sim, você tá usando bom de briga, né, Diego? Nossa, mas que clássico, velho Ele vai dar um de dano agora, Diego, você acerta, agora você vai dar o dano, vai lá Nice, metade, tá suave, tá suave Eu não acredito que eu acertei, agora eu tá sumi, vou goleando Eu tô... qual que é a distância que eu tô dele? Você consegue chegar lá num turno só, ó, se não me engano são 20 feet Não, não, é... não, eu sei, mas quanto isso em metros? Isso em metros dá... se eu não me engano dá mais ou menos uns... 18, dá uns 6 pontos Ah, então ia fazer o quê? Eu... pra cima dele de novo e dou um martelado na perna De novo Os caras não têm habilidade Novamente Vai lá, rouba um contente aí Contente Mais dois Foi quase, viado Foi quase, foi perto Mas esse cara já tocou de vida melhor o monstro Ou não, viado, você acredita bastante Falta muito Falta muito? Não chegou nem na metade dele ainda Pegou ou não? Não se é, né? Não, pra saber só, fica tranquilo Se eles tem uma noção, eles tem 3 dígitos de vida Legal Ah, cara, vai ser fandeiro, mano Ah, mano, a gente não vai atar ninguém Esse cara, né, ele só tá... A gente deu ao todo 20 de dano Bom, o que acontece, vocês falaram a vez do monstro O monstro ele vai pegar, ele vai... primeiramente Ele vai dar um soco no chão pra tentar desestabilizar vocês Depois que ele fizer o chão sendo fez e estabilizar vocês Ele vai tentar bater uma vez no Leandro e uma vez no Diego Então é um teste pra ver se ele soa o colchão e consegue Se é um treinamento, uma habilidade Pô, baixa outra pessoa aí, mano E é isso É pra todo mundo rodar o outro É um D20 mais força Ele tem 23, agora vocês rodam um dado de vocês Pra ver se vocês conseguem se equilibrar É com o que? Constituição ou força? Acho que destreza, não, por causa do equilíbrio É D20 mais o que? Mais destreza Já, dona, destreza é o... qual... eu esqueci o segundo de destreza É a rosa e a espada Eu tenho 8, velho Menos 2 Puta que pariu Não, 8 não é menos... 8 é menos 2? 8 é menos 2 13 Ó, vou tirar 20... 18 aqui, ó, tá tudo bem, ó Ó, 17 tá bom É, o Cauê, essa foi minha reação? Não, foi um teste de resistência Eu gira aí pra mim, o D20 mais um... Um teste de resistência de... Eu gira pra tu, Cardão Caso, caso alguém tenha resistência em destreza, aí vocês podem mudar tua resistência Esse foi seu número, Cardão, foi, foi, foi 3 Não falta quem? Falta o Peter, não falta o Peter? Peter Eu também, eu também tenho que rodar? Lógico, você tá perto dele É um D20 mais É um D20 mais destreza A única pessoa que não vai rodar é o... O Cardo O Rua Carlos Bodó aqui, viado Ai Todos vocês caíram no chão, mas vocês não tomaram dano Calma aí, eu não rodei, eu não rodei Poxa, eu vou tirar 5, ó É destreza? Eu acho que é 7, viado Sim, destreza É destreza? É destreza, eu acho que é 7, viado 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 Deixa eu ver qual é, eu não sei quanto custa Eu acho que é 7, viado O cara vai tirar um 8, velho É 8 Nem Fodem Todos vocês caíram Então é o seguinte Ele vai usar como ação Ele vai bater no Aravi E como ação bônus, ele vai bater no Tatsumi Como vocês estão no chão em pronouning, ele tem vantagem nas duas ações Então primeiro ele vai bater no Aravi Boa hora, filho da puta Viado, ele tirou o vídeo Ele tirou o vídeo natural, viado Bom, o Diegão na primeira sessão Já vai de cabeça Mano, ele pegou tomando jocando o Diegão Sacudiu o Diegão Você vai tomar 5 de dano Mais um D3 Você vai tomar 9 de dano, Diegão Tá suado Tem que ter pra isso Agora com uma ação bônus ele vai bater no Tatsumi Que também tá entrando Quanto? É, tirou 13 Quanto que é a sua classe de resistência? 11 Caralho, pegou, viado Você acredita? Eu vou só na eles, viu? Não tá podendo não? Você tomou mais 6 de dano, Andrew Não tá podendo reagir contra esse filho da puta Você tá em prone, você caiu no chão Não, não, eu quero Você tomou 12, né? Você tinha 43 Você tem 31 de vida agora Vai, agora... Bom, como não deu pra usar essa rodada, eu vou explicar A profissão dele é caçador de recompensas Quando ele agarra vocês, ele consegue colocar a marca do caçador em vocês E ele tem vantagem em todos os dados contra essas pessoas Então como ele marcou o Leandro, ele já teria vantagem no Leandro, mesmo sem estar em prone Mas ele não marcou a arabe Ele só teve vantagem no arabe, porque ele tá em prone Beleza? Eu ia Ah, eu preciso gastar um turno pra me levantar? Lógico Eu posso me levantar chutando? Não porque... Não porque... Ah... É, depende, se você tirar um 20 no dado, eu deixo Depende, velho Se você cagar na calça agora... Viu o canal? Olha que se você tirar o 20, eu vou pegar o papel Eu quero saber se tá de noite Não, vai dar uma 3 da noite É uma 3 da noite 3 da noite? 3, 3 Calma, eles vão não sair da hora Seis da tarde Seis da tarde, não dá pra ver a lua ainda não, viado A lua ainda não surgiu A lua ainda não surgiu, calma Tá, é... Então, como eu quero fazer uma ação de dano Eu vou usar aqui da minha classe, sabe, o que é o bom de briga Eu não sou trouxa? Voltar o bom de briga Eu vou querer dar aqui, viado, vou querer... Mas eu vou querer levantar aqui, toma Uma boda de dois perigos No abdome desse, filha da puta Certo, vai lá, vai lá Imbuído de eletricidade ainda, tá? Tá bom, gente É mais o quê? É força? Destreza? Que que você quer que eu rode? Mais força, né, viado? Roda um espírito pra eu dar esse chute aí Roda um cabedoria, pra ver se você sabe como levantar Eu quero muito chutar, eu quero muito Dezessete, viado Eu vou aliviar pro seu lado dessa vez Por que que você rodou dois de vinte, viado? Porque eu vou de briga, quando dá uma jogada de dano eu posso rodar dois e pegar um Dezessete Ah, então tudo bem Então, como você tirou dezessete, pegou Pegou o dano Agora roda o dano normal Mais o dano da eletricidade, por favor Esse cara tem muito modificador, cara Que isso? E agora mais o dano da eletricidade Boa Oito Olha só O da Que isso, meu filho? Coey É a coerinha na duração de diabos Agora, o �.... É o Carlos, porra É o índio Ah, o Carlos Eu tenha sido muito grudado , não vi Música índio Ué, 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 que palha, ué, que palha Meu peito índio Pô, só pra saber o meu personagem consegue voar, já que eu tenho nada Não, suas alas são úteis Droga Atrofiado, que nem perna Eu pego meu panda e taco meu... Que nem perna de sapo Você atrofiou o panda pra briga? Óbvio Justo Evidente Eu pego meu panda, taco na cabeça dele e afim de distrair ele Tipo, tampar a visão Talvez não dão Poder notar quando o panda vai levar e o panda vai morrer, não? Pode ser, pode rodar com força, vai Então é 20 mais 3 É, um D20 mais 3 Alguém roda pra ele aí, rapaziada Eu odeio Palestina Roda pra ele aí, família Roda pra ele aí, família Roda pra ele aí, família Roda, 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 roda Roda, 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 roda É mais um, cara, o Carnão? Mais 3 Caralho, Carnão Que piruzão, velho Aí, ó Aí, falei, viado Falei aí, mano Pra rodar pra ele aí, ó Pesou, cara Pesou que só corra Escolhe aí, Carnão 18 ou 19, cara Então tu faz, os dois acertam O que mais você, o que mais você, o que que você quer, exatamente? Tampar a visão dele com o meu panda O panda vai voar no olho dele Eu fiz isso a pau Eu chorava que ia dizer isso O panda vai voar no olho dele Tampar a visão com o pau Tampar a visão com o meu palo Com o meu pirra Tá bom, roda um D4 Dizendo aí pra ele Roda um D4 Dizendo aí pra ele Do animal Caralho, família Roda um D4 pro cara Ah, tá Tampar a visão com o cara Eu tô aqui esperando o cara rodar um D4 Eu também Tampar a visão com o D4 Tampar a visão com o D4 Boa, cara Tampar a visão com o D4 Ô, roda um D4 aí, mano Olha lá Ninguém tá roda um D4 aí, cara Roda um D4 Roda um D4 Aí, ó, mano Aí, ó Roda um D4, viado Tô falando Amei, mano Nice Roda um D4 E roda um D4 aí pra ele Alguém roda Bom Você acertou O panda tá no olho dele agora E ele Ele não tá enxergando muito bem Esse lado daqui, ó Ele não tá enxergando muito bem Aqui por esse lado aqui Nosso lado fraco Fudeu Esse aqui, ó Ele tá enxergando todos vocês aqui Vocês três ele não enxerga Bom, vamo lá Agora é o Juan Carlos Bodoc Sá que eu vou fazer Sim, 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 sim Como eu Mano, niño Vestindo La planilha de los llantos De Loreto Peruano Eu tenho mais um Em todas as habilidades Quando estou em meu idioma natural Porque sou o homem do campo Sim, sim Em o segundo Tengo vantagem Ventagem Em todos os testes De Persuasión Então eu vou fazer uma obra E eu tenho vantagem E eu tenho vantagem Em todos os testes De enganación Sim, tudo bem Né, é? Porque sou El chingón De todos Vou então A fazer O texto De Enganación Porque vou armar Um grande monstro Que vai ajudarnos Para Cobrir Todo o campo E De quebra Vou Intimidá-lo Porque O cielo É verde Carajo Meu Oi Vou Hacer Ah, você vai rodar Um E você vai rodar Um D20 De persuasão Intimidação Eu vou rodar Um D20 Primeiro De De enganação Ok, vai lá Que aí eu rolo com vantagem Certo Cadê? Dois Dezito Ah, legal Muito foda Deus é bom Deus é bom Toda essa fala Todo esse Falo Para tirar 5 e 1 Aí agora Aí aqui Somando Com Com Um do bagulho Aqui Fica 6 Mais um Do bagulho Porque eu tenho Mais um Em todas as habilidades 7 Já 7 Agora eu rodo O teste De Como era? Persuasão Que eu também tenho vantagem Certo Que é Desvantagem Basicamente Ai ai Chantei Skype Vou lá Separado Agora Tá bom Tá bom Tá bom Desculpa R barra Pestão Porra Tá bom Tá bom 16 18 E agora Vamos ver Aqui Hein Caralho Tudo bem Agora eu somo Mais 3 Com Com o 16 Fica 19 Tá aí Sim Sim Ele vai tentar Resistir então A sua persuasão Eu já te adianto Que não deu certo Ele foi persuadido Ok O que que ele foi persuadido Persuadido a acreditar Que a ilusão Eu fiz um monstro que está presente em todos os lugares que ele vê Está preso na cara dele Aqui Nossa cara Ele aqui Tá bom Pedro Como ele ficou muito assustado E ele agora está muito em choque Ele vai usar uma arma Que ele ainda não tinha usado Então vocês começam a ver que ele começa Ele começa Como deu tão certo O seu plano de intimidade Deixar ele com medo Como você conseguiu Ele começa a se transformar Num globo Você vê que ele começa a ganhar garras Ele começa a ficar mais peludo E ele começa a projetar a mandíbula dele Me dê papai Me dê Ele virou lupidão Ele virou lupidão Alguém de vocês tem conhecimento de fruta Num RPG? Mano O meu personagem é cientista Cara Na classe Fala que eu tenho conhecimento De algumas frutas Aí Revolucionário Você sabe que ele tem a fruta do lobo Ele tem a fruta do lobo Au 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 No aparecimento Ele tem a fruta do lobo Pidão Hein família De um gritão assim Ele começou a ser E fala de uma puta aqui É tipo zoan Esse arrombadinho aqui Esse vil da guda aqui Ele tem uma puta Uma fruta Que ele se transforma no pidão Pai Me dê Me dê Me dê Me dê Me dê É uma boa Eu quero chegar e perguntar O lobo sempre cuida desse loba O ko O lobo sempre cuida desse loba Au 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 A technology Tá bom o Pink agora É o Morbius É o que quer It's fucking Morbius Não, é o Pink It's Morbius É, depois sou eu, sou eu, sou eu É o que quer pra correr Mas galera, fiquem tranquilos Ele tá lelé Não viado, mas se ele tá assustado Ele tá mais perigoso Mas ele tá como o que, como cachorro? Ele tá como um lobo Ah, fica tranquilo, fica tranquilo Extremamente tranquilo Tá bom, vai lá Não, não O cara é um lobo, eu sou um peixe Eu sou um pacu Caralho viado, o cara é um Fiat Uni Eu sou um pacu Mano, eu quero chegar assim Preparar de novo, mano Respirar bem fundo assim E preparar o soco vazio novamente, cara Consentrando as moléculas assim aqui de água Assim, ó Água, água Água Pode rodar um D20, viado Eu não tenho nada Pegou, viado Você acredita que pegou? Viu Viu Pode rodar um D20, viado Viu 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 Vamo lá, agora é o Nobe. Noia. Eu tô com algum efeito negativo no meu corpo? Altíssimo. Altíssimo. Vou... Eu vou... Tá caído, avançar nele que tá... Não sei. Como é a cozinha dele? Não sei, não sei. Pode ser, pode ser eu fazer o que ele falou. Vamo lá, então. Eu não sei. Meu filho, que é leite? Nunca não. Meu filho. Que piado, pula. Sai errado, meu. Não pegou, piado. Não pegou. Agora é o Arabe, velho. Agora é o Arabe. Agora é o Arabe. Agora o que? O Arabe. É o Arabe. É o Arabe. Chupa. Ba. Ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Que isso? Viado, acabou a playlist de cinquenta minutos. Eita porra. Sim, o RPG tem quatro horas, sabe a beleza? Sim, cara. Passou de cinquenta minutos. Aí a playlist acaba mesmo, hein? É vermelho. É vermelho. É vermelho. É vermelho. Eu achei que vocês fossem assim com mais golpe, viado. Pô, se eles tem três dígitos de... Mano, que site bosta, velho. Na moral, mano. É só a gente dar três golpes, né? Que cada dígito... Roda de novo. Roda de novo. Roda de novo. Roda de novo. Como é, Kita? Você pode rodar mais um dado. Caramba. Eu posso? Deus deixou, viado. Viado, só de raiva você gritou, viado. Que que o Diego fez, mano? Que que ele fez, viado? Caralho, mano. Dá um d4 aí, viado. Dá um d4 aí, viado. Ah, mas o Kaoi não quer fazer um RPG, ele quer fazer um podcast. Ué, como assim? O Diego gritou? Foi, viado. Ele gritou com 19? Foi, viado. Ele gritou com 19? Exatamente. Entendi. Tá bom, tá bom. Foi quase, viado. Porque jogou um d19. Rapaz. Agora eu tá de sumir. Vai lá. Eu... Eu tô no céu ainda ou não? Sim. Não, viado. Desceu já. Tá no céu sim, já morreu. Eu não tenho uma borrada pra levantar. Viado, se você usar o vão de briga não, viado. Viado. Mano, que que o tesão do Eric quer queimar as coisas, olha isso. Que que me enrola com uma proibido cara? Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Eu não... Eu rolo lá pra... suspicious. Eu vou embora. É o que? Eu rolo uns... Eu tô no céu ainda, então... Eu rolo alguns metros. Tá. Eu não rolo um dado, eu rolo alguns metros. Você quer ir pra trás? Eu rolo alguns metros pra trás? Eu rolo alguns metros pra trás. Eu vou pra trás. Eu vou pra trás, eu vou pra trás. Ok, certo. Roda uma acrobacia, então. A acrobacia? É um D20, mas o negócio tá de acrobacia. É um pusão mesmo. Viado, foi quase, vai. Como você é grande, viado, você tentou rolar, mas foi só tirar as costas do chão e deu um solucinho. É isso. Qual é? Como ele tá na forma de lobo dele, ele tá um pouco mais feroz agora. Ele vai aproveitar que o Arabe tá perto dele e ele vai bater o Arabe, simplesmente. Ué, mano. Tô fazendo briga de peruano no Facebook. E como ele tem uma ação bônus, ele vai morder o braço do Arabe e depois ele vai arranhar ele com a vaga. Arabe pra desviar, dá o outro braço. O cara vai morder esse daqui e ele faz assim só. Morde aqui, papai. Morde aqui, papai. Borte minha pica, mãe. Ele foi pedir fareira de um burro pra sentar. Ele é encarar a tua comida. Homem escreve deusculenta minúsculo, vira cachorro, caramelo em Nova Iguaçu Aí ó Em terreiro de macumba no Ceará Você tomou oito de dano, já Vira uma toa, velho Matou e vira Kombi Matou e vira Kombi, entrando em Pernambuco Ô Digão, quanto de vida você tem, já Ah mano, um número aí Com certeza é inferior que três dígitos Para de fazer isso, seu porra Para pra gente Kuzi monki Bom, na verdade Quando o O Aravi toma esse golpe Surge um cara muito familiar pra vocês Jesus Cristo Amém Negão, filho, negão Negão? 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 Negão, bombão, essa pele aqui Parece bombãozinho, gostosinho Negãozinho, negão Que que é isso, negão? Pô, o Draco volta e ele volta a dano de missão O Draco volta e ele volta a dano de missão de moral em vocês Vocês são um bando de inúteis, meu Vocês não conseguem resolver com esse cara aqui Porra, pelo amor de Deus Nossa, que negão Ah, mas ele tem um cheiro de sua porra Puta, cheiro de saco, velho Bom, é você agora, Lucas Ele vai entrar como o último da ordem Ele volta, ele vai entrar atrás de neve Já passou quanto tempo Desde a última vez que eu te perguntei que horas são? Veado, já tá de noite Pode transformar Lucão, faz o... Ah, 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 ah Já dá pra ver a lua A lua A lua A lua A lua Eu quero olhar pra lua Entrar na minha Forma Sulong, certo? Certo Forma Sul Ela vai virar aquela coelhinha lá dos Utopia, viado E na Forma Sulong Eu quero usar o ataque da Forma Sulong Que eu preciso pesquisar aqui qual que é rapidinho Dei, papai Que eu, que eu, que eu, é o coelho do cu afofado do burro, velho Agora eu sou a raposa do cu afofado Agora eu sou a raposa do cu afofado É... Vocês são muitos três, velho Vocês são muitos três Vamos lá Desculpa Enquanto estiver nessa forma, o Mink é envolto de eletricidade por pelo corpo Seu movimento é dobrado e metade dele se torna movimento de voo Pode usar a característica elétrica e você... Foda-se É... Também pode usar uma ação, que é o que eu quero fazer Pra liberar uma onda de eletricidade a até 6 metros dele Toda criatura dentro desta área deve fazer um teste de resistência de destreza De ser destreze mais um modificador de espírito do Mink Sofrendo 2d8 de dano elétrico se falhar Ou metade desse dano se tiver ou se obter sucesso Foda-se Entendeu? Então, todo mundo tem que fazer um teste e tem que tirar mais de 15 Todo mundo, aliado e inimigo Todo mundo, aliado e inimigo Tomando com o que? É... Destreza Destreza? Então é um teste de resistência de destreza E aí eu dou 3d8 de dano Quem falhar toma todo o dano E quem tiver sucesso toma meio dano Viado, parece que vai acabar maturando alguns amigos seus aí, viado Mano, o pai tá na merda, viado Como é que é? Fala aí de novo É, você tem que rodar teste de resistência de destreza Ah, bom, eu tomei 3d8 de dano Destreza Destreza Ah, peraí Ué, só pra saber Deixa eu rodar pro Cardos também, né? Cardos, você tem quanto de destreza? Pode falar O que você quer dizer, Leandro? Nossa É só pra saber, eu não tô me dando não, né? Nossa, eu queria ter Nossa, botou a guia, ó Não, você tem que tirar Ah, tá, você não me dando Mulheres O Pedro não precisa, o Pedro não tá no range O Pedro tá longe, Pedro Nossa, que bom Nossa Que bom, hein Deixa eu rodar um pro Cardos aqui Posso rodar o dano? Aí o Cardos Tá na lua minguante Posso rodar o dano? Pode Nossa 23 Moça Será que pegou? Diego, você tá vivo ainda? Não Eu tô mudando o máximo? Eu tô mudando o máximo? Sim Você tá vivo, Diego? Não, eu morri O Diego tá mudando da Zoe, velho O Diego morreu, viado O que aconteceu, pô? O que aconteceu, pô? Valeu, eu quero virar O Métrico, o Métrico Manda sem branca aqui, eu tava olhando Diego, tá só Matadinho, ele desmaiou, viado Eu sou eu, Matadinho Diego, roda aquele D20 Mais constituição pra ver se você se salva Pô, que tipo de dano é esse? Que tipo de dano é esse? Eu dei 23 de dano e tá, porra Mas ele, mas não é um negócio assim Ele tem 3 mortatas Ufa, Diego, ufa, Diego, ufa, graças O Lucas, Lucas, pra saber Que tipo de dano é esse? Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá Dano elétrico Ele tá do de morrendo Puta puta Tá bom, o Diego tá vivo, graças a Deus É porque nas bagunças longas eu viro, tipo, irracional Então, mas o Diego tá, o Diego tá Mudança de roteiro, não é lua cheia, é lua minguante, tá? É lua nascente O Diego não tem que tá em estado de morrendo Ele ficou por 3 rodadas e alguém tem que salvar ele Senão ele morre no final, não é? Então, mas ele se salvou Ele tá no estado morrendo, mas ele se salvou essa rodada Então, mas se passar as 3 rodadas ele morre Seguro? Tem que curar ele Então, né, que é o médico e esse cara aqui, Giado, ó Ó, ó que é o médico, Giado, ó Esse cara aqui, Giado, esse cara aqui, Giado Esse cara aqui, Giado, esse cara aqui, Giado Ah, tá, ah, entendi O meu amigo me mata Que da hora Mano, é sério, você foi muito pior que o Pedro Gustavo, velho Me dando uma facada Foi muito pior, Gor Vamos lá, vai Agora, agora é a vez do Carlos Joe Biden Joe Biden Tu tempo, Akalot Dime, né, calma Dou um chute com o maxilar do bicho Afim de quebrar o maxilar dele Não, tem nada aqui Roda o dado pro Carlos aí, mais força Vai ser entre americano Joe Biden Vai quantos pro Carlos tem de força? Mais 3, não? Mais 3 Porra Rapaz, olha aí o dado aí, por favor, olha aí o dado aí Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mano, bora fazer uma aposta de quantas pessoas estão de férias no RPG Tira o dado aí, por favor Arranca o seu dado, senhor Tira a porra do dado no seu cara, pra te enrolar, Giado Ae, Giado, aí sim Agora, olha o do dano, que é um D4 Deixa eu ver quantos rounds eu posso ficar na minha forma Viado, não tem Strategy Viado Riada Pule aí Hahahaha Mirar Ou Ok... Ninguém vai rodar Ninguém vai rodar mesmo? Ninguém vai rodar mesmo viado? Ninguém vai rodar? Ninguém vai rodar! HHHHH Ou... ninguem vai rodar, ninguém vai... Olha ali, olha ali, olha ali! Que porra é essa, viado? É uma vantagem hexadecimal. Quando vocês vêm o monstro, ele tá muito acabado. Ele tá todo destruído, todo fudido, todo arregaçado, mudando elétrico, todas as porradas que vocês deram. Ele tá muito fudido. E eu finalizo ele. Ele tá muito perto de morrer. Agora eu vou acabar os bodock, viado. Ele tá muito fudido. Eu tô morto? Eu vou... utilizar a minha ocarina. Ô Pedro, você poderia tentar? Não, não poderia. Você viu a música do meu personagem. A música é a maior satélite. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou cantar e cantar. A guitarra minha ocarina. A guitarra... E vou. A tocar... A tocar... o sonido... que só os canes... os caninhos podem ouvir. Mano. Para desorientá-lo. Eu vou. Participar a mãe mui, seu filho da puta. Puta. Tá bom. Fiz. Amor. 6 mesmo, viado. Roda o dado aí. Vou rodar o dado pra quê? Não existe habilidade pra isso. É uma ação livre, pô. Tá bom, tudo bem. Amor. Consegui ele, tá perturbado, não tá? Tá... Perturbado que só a porra, viado. Não roda o dano da perturbação aí. Na moral, pra matar ele. Roda o dano da perturbação aí. Um D20 de dano? Um D20 de dano? Não, pô. Ele só... Ele só tá perturbado, pô. Acabou assim. Deu insanidade. Abaixa a sanidade do cara aí, ó. Deu insanidade. Vai, o próximo. Agora é o... O PT. Calma aí, pô. Porra. Eu fiz só ação livre. Eu não fiz ação. Seu porra. Pô, caralho. Faz só ação, meu Zika. Vai lá. Ah, mano. Ah, não quero mais, não. Não quero mais. Pela porra. Brincadeira. Brincadeira. Eu vou... Eu vou o quê? Largar minha casa e traficar no jacara. Eu vou utilizar... A habilidade de acrobacia e vou dar um mortal. Não. Ele se fodeu. Foda-se. 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 Vai lá. Vai lá. O elefante de 500 metros. Foda-se. Não. E aí, enquanto a sanção do mortal, eu vou... Eu vou... Vou virar um anão. E... No ar, assim. Eu pulo como elefante, viro um anão. Aí eu volto... Aí elefante de novo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, porra. Foda-se. 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 Tá Caralho que jogo desgraçado não tem league of legends é só um jogo é só um jogo não não é league of legends e league of tanks muito mais ordem dando mais dano aqui é que maguinho eu acho isso muito legal muito legal eu jogo de tanque também que certo né mas o que é que o ordem é tão fofinho na moda da pressão